Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no O Que Ninguém Conta Podcast. Estou aqui com o apresentador Jonathan de Souza e com a nossa super convidada Cíntia, diretamente de Tauranga. Trouxe sol pra nós. É, trouxe sol, verdade. Tava uma neblina aqui que eu falei, coitada, ela vai chegar em Hamilton, porque eu já não tenho nada pra fazer nesse clima maravilhoso. Podia ter trazido a praia também, né? Nossa, tem aqui. Tem umas praias sobrando lá, eu podia ter trazido, falou, vem aqui prainha, vem comigo. E é isso aí, hoje vai ser um episódio muito legal, porque além da gente falar aí sobre a profissão da Cíntia, que é de groomer, então falei certo? É, dog groomer. Dog groomer. Então assim, basicamente, resumindo pra vocês, é tipo tosador, né? Poderia dizer, traduzir. É o famoso lavador de bunda de cachorro. Banho e tosa, né? Banho e tosa. É o tosador, exatamente. Então a gente vai falar aí um pouquinho dos tipos de tosa, como que é esse trabalho na Nova Zelândia, quanto que ganha, aplica vício, dá residência. E também, por isso, se você tem curiosidade, se tem seu cachorrinho ali, quer saber um pouquinho sobre autocuidado. Ela vem ensinar, vamos pegar o Arnold, vamos trazer aqui. Ela trouxe vários equipamentos aqui, super legais, tipo de escova. Então é muito legal pra você que gosta de animal, você também ter essa noção. Eu amo animal, então eu já tenho várias perguntinhas pra Cíntia pra fazer. E antes da gente começar, Cíntia, a gente vai falar rapidamente sobre os nossos parceiros. Começando aqui pela Kiwi Education. Então se você quer vir pra Nova Zelândia pra estudar inglês, fazer um mestrado, um curso técnico, alguma coisa, né? Curso de inglês. Kiwi Education tem vários cursos super legais aí. Então vocês entram em contato com eles, eles têm consultoria gratuita. E agora tá abrindo a porteira, né? Agora tá abrindo as fronteiras, é o momento certo pra você vir pra cá, estudar e garantir o seu estadio aqui na Nova Zelândia. Então o link tá aqui na descrição, você preenche seus dados, eles vão entrar em contato com você, vão ver qual é o melhor país se você não quiser Nova Zelândia. Tem vários na Nova Zelândia. Qual é o seu budget, como que eles podem te ajudar, isso tudo gratuitamente até você fechar o seu curso, que daí é pago, né? Que nem tudo é de graça. E tem vários outros parceiros, mas eu quero falar de um especial que a gente tem um presentinho pra você. Oi, gente, eu dou um presente. Cadê? Obrigada. Eu coloquei meio escondido. Escondido, gente. Tcharam! Olha, gente, é uma caneca com o quê? Com o meu nome. Isso é um sobrenome que eu peguei do WhatsApp e não sei se tá certo. Tá certíssimo, gente. Obrigada. Como a turma fala aqui, Cynthia Fabris. Fabris. Olha só Cynthia Fabris. Obrigada, gente, muito obrigada. Obrigada, turma. Olha, tô... Gostou? Tô muito feliz, gente. Que coisa mais chique. E quem fez essa caneca pra Cynthia foi a iMug. Então, se vocês não ouviram a gente falando ainda, você não assistiu os outros episódios. Mas o iMug, eles têm várias canecas personalizadas, né? Tanto aí do podcast que vai estar lá à venda, mas eles têm memes do Brasil. Isso é ótimo, gente! Não, maravilhoso. Imagina uma caneca dessa com a Gretchen. Nossa, exatamente! Imagina! Vai ter, já tem. Sucesso! Não, muitas coisas... E não é só coisa do Brasil, né? Tipo, é da Nova Zelândia. Tem coisa, é da Nova Zelândia. Tem frases em inglês, frases em português. E se você tem alguma frase aí na sua cabeça que você acha super engraçada e gostar de pôr na caneca, eles também fazem. Foto, tudo que você imaginar. Então, iMug.co.nz é o site deles. E também tem o Instagram, iMug.nz. Entrega na Nova Zelândia inteira. Na Nova Zelândia inteira. E na Austrália. E na Austrália, gente! É international! Uau! O Arnold já falou cachorro, falou banho etosa. Ele já tá aqui, já. Ei, ninguém pediu pra você vir aqui. Trouxe e-mail, olha lá. Daqui pra mim. Obrigada. O Arnold tá aqui. Gente, também quero participar. É, o assunto é cachorro, né? Pronto, né, Arnold? Mas e aí, Cintia? Eu vou deixar você se apresentar melhor aí. A gente já sabe que você veio de Tauranga, mas com a tempos da Nação Nova Zelândia, de onde você veio do Brasil? Vamos lá, gente. Em 10 de novembro de 1982, vinha eu ao mundo. Bem-vinda! Uau! Bom, então, eu sou a Cintia, eu sou de São Paulo, né? Originalmente de São Paulo. Eu tenho 39 anos. E estou... 39? 39, gente. Gente! Com essa cultos maravilhosa. Qual o segredo? Filtro solar. Filtro solar. Filtro solar, minha mãe me ensinou, desde que eu era adolescente, a usar filtro solar, porque, assim, faz uma diferença na pele absurda. Minha mãe, ela era professora de educação física e lá nos anos 80, 90, né? Não tinha, assim, um FPS bom. Tinha, tipo, um 15 naquela época, né? E ela sofria muito com o sol, porque ela dava aula embaixo do sol, nas quadras. Então, ela tinha um apelo um pouco envelhecida pra idade dela. E aí, ela falava assim pra mim, olha, tá vendo esses creme caro aqui? Ela comprava creme de 300 reais, sei lá, 15 anos atrás. E aí, ela fala, tá vendo esses cremes aqui, ó? Não precisa usar se você usar filtro solar todo dia. Olha! Então, eu, desde que sou adolescente, levanto, lavo meu rostinho, pá! Filtro solar, 5, entra no rosto, passa chuva, passa sol, inverno, sol, não importa. Olha, o segredo, vou começar a usar. Será que não dá tempo? Olha, sempre dá. Vou te falar que nunca é tarde pra começar. Então, o seu segredo. E você veio lá de São Paulo, qual cidade de São Paulo? Então, eu sou de São Paulo, capital mesmo, né? A minha formação é... Eu sou uma comunicadora, então, me formei em rádio e televisão. Eu trabalhei nessa área durante 7, quase 8 anos. E depois eu migrei pra trabalhar na área pet. Isso mesmo no Brasil. Que legal. E foi por causa do dog grooming que eu acabei vindo pra Nova Zelândia. Que foi a coisa mais inusitada da minha vida. Foi uma coisa, assim, que aconteceu super rápido. E, assim, eu caí literalmente de paraquedas aqui. Não foi um negócio que eu falei... Acordei um dia e falei, nossa, acho que vou pra Nova Zelândia. Não foi esse o rolê. Tá acontecendo, né? Foi acontecendo. Então, assim, hoje, por causa do dog grooming, eu estou aqui. E, assim, construí muitas coisas, ampliei muito meu conhecimento, né? Só que, assim, são mercados completamente diferentes um do outro. Cara, quando você sai do Brasil, depois você vem pra cá e você fala... Opa, não há bem isso que eu imaginei. É, é. Tem que falar inglês? Entendeu? É, é. Então, assim, é tudo muito diferente. Então, a primeira grande diferença entre Nova Zelândia e Brasil é que na Nova Zelândia o cachorro não vai pro banho e tosa toda semana. Sim. Então, lá no Brasil, o pituxo, o pituxo vai pro banho e tosa toda semana. Porque todo mundo quer o cachorro limpinho, cheirosinho, com um adesivinho na cabeça, uma bandaninha no pescoço, certo? Talco. Né? E aqui, o cachorro é cachorro, né? O cachorro vem, geralmente, para um banho e tosa cada seis semanas pra gente fazer o que chama de full groom, né? Que é todo procedimento de tosa, que dá o banho e faz a tosa e tudo mais, do que vim toda semana. Às vezes, eles podem vim, depende do cachorro que você tenha, alguns vêm uma vez por mês pra fazer um tidy up, que é a famosa tosa higiênica, né? Que é só pra dar um jeitinho ali no Brazilian back. E, mas assim, geralmente é entre seis a oito semanas, então... Por que que você acha, assim, desculpa te interromper, mas, como você mencionou, no Brasil, realmente, eu tinha cachorro no Brasil e é toda semana ou cada duas semanas... Ah, porque tem dinheiro, né? É, porque tem dinheiro. O cachorro no Brasil vai uma vez a cada seis meses. Não, sim, né? Mas, tipo, é uma coisa mais comum. Aqui mesmo, com dinheiro, as pessoas não levam cachorro toda semana. Você acha que é porque é muito caro ou porque as pessoas realmente não se preocupam com isso, assim? Não, é... O custo, por exemplo, se você tem um cachorro pequeno pra dar banho aqui, é um custo muito similar ao do Brasil, tá? Eu vou ser bem sincera com você. Eu acho que é a questão cultural. Primeiramente, é a questão cultural. Eu acho que a forma como as pessoas lidam com dinheiro na Nova Zelândia é um pouco diferente do como se lida no Brasil, né? No Brasil, a gente fala, não, eu quero o pitucho toda semana, cheirando gostosinho. Aqui, a turma tá ok. E aí, se o pitucho deles aqui não cheira gostosinho toda semana. Ao invés de levar no banho e tosa, aqui a gente tem aquelas instalações que a gente chama de dog wash, que você compra lá um tokenzinho, né? Uma moedinha. 10 dólares, você usa por 10 minutos e você dá banho sozinho no cachorro. O cachorro seca sozinho, tá de boa, entendeu? A turma aqui tá tranquila com isso. Também, além da questão do dinheiro, acho que tem a questão cultural também, né? No Brasil, a gente gosta das coisas... Não, vou fazer... É, vou limpar minha casa. Todo mundo tem que estar... Sexta-feira, todo mundo tem que estar limpinho. Minha casa tem que estar limpinha, meu cachorro tem que estar limpinho, minhas crianças tem que estar limpinhas, entendeu? Meu marido tem que fazer a barba, sabe? Todo mundo tem que estar limpinho pro final de semana. E aqui, eu acho que o final de semana, a galera... É onde a galera vai se sujar real, entendeu? Então, tanto que no dog wash ali onde eu trabalho, domingo é o pico do rolê. Todo mundo leva os cachorros pra praia, leva pra lago, aí o cachorro tá cheio de lama e chega assim, meio da tarde depois do almoço, só vê aqueles cachorros cheios de lama, aí o cara vai, churra, lava e leva o cachorro de volta pra casa. Então, eu acho que, assim, são mundos diferentes com necessidades diferentes. No Brasil, a gente não tem o dog wash. Porque se a gente tiver o dog wash, você vai... Eu vou dizer assim, não é certo o que eu vou dizer, tá? Mas é a forma como o Brasil encara. Se você tem um dog wash, uma máquina de dog wash no Brasil, você tá tirando o emprego do tosador. É assim que a turma encara as coisas também, tá? É uma competição de mercado entre o profissional e máquina. Sem contar que no Brasil também, você dispor de uma máquina pras pessoas usarem sozinhas não é algo que dá pra você confiar. As pessoas vão lá, vão usar a máquina, não vão usar adequadamente, vão querer quebrar a máquina, ou vão quebrar a máquina. Ou vão roubar a máquina. Ou vão roubar, exatamente. Então, pra quem é dono de estabelecimento, esse tipo de produto, assim, de maquinário, não é muito viável ter. Você ainda ter o manuseio do animal através de outras pessoas, você tem um maior controle do que você tá fazendo. Então, o pituxo vai chegar lá, aí o tosador João vai pegar o pituxo lá, vai dar banho, vai cortar a unha, vai limpar a orelha, lá, 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 lá. Lá, todos ganham, entendeu? O tosador, ela vai lá ganhar o salário dele, talvez a comissão, e o dono do salão vai estar feliz, porque, geralmente, quando o cachorro vem pro banho também, você tem a venda agregada. Então, o cliente vai comprar um... Betisco. Um treat, é, vai comprar a comida, ai, o tratamento de pulga, ai, não sei o que lá. Então, você sempre vai ter uma venda casada. Ou grande, a maioria das vezes. Então, gira o negócio pra todo mundo, né? Aqui, eu acho que como a gente não tem tantos salões de banhitosa, e os salões de banhitosa aqui, os pequenos, tá? Eles costumam ser quase que exclusivamente só banhitosa. Então, eles ganham muito pouco com qualquer outro tipo de venda atrelada. Mesmo que eles ofereçam, sei lá, um treat, um colar e tal, mas isso não tem muito valor, assim, de lucro pra eles. O serviço é mais importante. Então, é melhor que esse cachorro venha a cada seis semanas e faça um full groom, mas aí, ele utiliza alguns adds on, como, por exemplo, escovação de dente. É, cortar a unha, né? O corte de unha geralmente tá incluso, mas... Ah, é incluso. Você pode vender desembolo, por exemplo, quando você, às vezes, tem que escovar o cachorro por mais tempo, se o cachorro tá embolado. Então, tudo isso vai agregando valor. E, às vezes, é melhor aqui você cobrar um preço justo, mas o cliente voltar a cada seis semanas e virar o seu cliente fiel, do que você tentar vender um monte de coisa pra aquela pessoa, aquela pessoa vai falar, ai, ó, esse cara aqui, ó, tentou passar a perna em mim, não volto mais. Sim. Entendeu? E quanto custa, assim, quero só dar banho, não quero tosar? Então, vamos lá. Se você tem um cachorro pequeno aqui, a gente divide os cachorros por peso, tá? Então, a grande parte dos salões, eles têm o extra small, que é até 5 quilos, o small, que é de 5 a 10 quilos, a gente tem o médio, que é de 10 a 20 quilos, e o grande, que é acima de 20 quilos, e você pode ter o gigante também, que é a partir de 40 quilos, que acontece muito. É um cavalo, né? Então, pra um cachorro small, que é de 5 a 10 quilos, que é 80% da nossa fatia de mercado, um banho vai custar uns 45 dólares. Só o banho? O full groom, né, com tudo incluso, então, banho, secagem, corte de unha, limpeza de orelha e a tosa em si mesmo, é uma média de 75 até 85 dólares, depende da região que você está e da empresa que você vai, tá? Então, mas essa é a média do mercado, assim, nacional. E pra um cachorro maior, tipo, 20 quilos a mais, que seria o caso do Arnold? Então, por exemplo, se o Arnold fosse fazer um full groom comigo, eu sei que ele não precisa, tá? Mas vamos supor que ele tem um pelo um pouquinho mais comprido e precise fazer um full groom, esse cachorro custa 105 dólares. Não é tão caro. Tá? É acessível, né? É, é assim... Eu não imagino toda semana. Não, não, toda semana, eu estou dizendo, é 6 semanas. Você, pra pensar que isso, 100 dólares, que um salário mínimo você consegue tirar em um dia, você poder proporcionar isso a cada 6 semanas pro seu cachorro não é caro. Exatamente. Entendeu? No Brasil, você vai... Minha mãe tem dois cachorrinhos, ela vai dar banho e tu usar os dois, isso é quase 200 reais. Exato. Entendeu? E daí, tipo, pra um brasileiro conseguir 200 reais, é muito mais difícil. É maior rolê, gente. É maior rolê, maiores corres que você tem que fazer. É, eu acho que também tem a questão, assim, da diferença de... Por exemplo, no Brasil, a gente tem os pacotes, né? Geralmente, quando você tá fiel a um pet shop, você compra quatro banhos e ganha uma tosa higiênica. Geralmente, é o que a galera costuma oferecer. Aqui, o pacote meio que não decolou. Porque como você não leva o cachorro toda semana pro banho e tosa, então é um negócio, assim, que você até pode, sei lá, oferecer um desconto, ou às vezes oferecer um serviço a mais pra aquele cliente ficar fiel a você, mas o pacote aqui é uma coisa que não decola, porque o cachorro não vem toda semana. Então, são mercados diferentes também. E volto a falar mais uma vez, tem a questão cultural, né? Aqui no Brasil, Ah, o meu petuxo tá aqui, ó, sexta-feira, chuchuzinho, entendeu? Aqui a turma meio que, ok, se tá, sabe, se tá fedidinho, ou se tá meio sujinho, tá ok, não importa. Tem um cocô pendurado na bunda, tá tudo bem. É, acontece muito, gente. Acontece muito? Oh, acontece muito. Caramba. É que acontece muito. Mas, enfim, acho que são só mercados diferentes mesmo, né? Mas essa foi, foi assim, o choque pra mim. Como o cachorro não vem toda semana aqui? Né? Como que eu vou fazer manutenção desse cachorro? Então, isso nos leva a o quê? A educar o cliente mais, né? Que eu acho que também é outra grande diferença que a gente tem entre o Brasil e a Nova Zelândia, que aqui as pessoas escutam o que a gente tem pra falar. Então, no Brasil, você tem um chih tzu. Todo mundo, assim, grande maioria das pessoas que tem um cachorro de pelo mais longo, né? Que pode ser um chih tzu, pode ser um maltezo, um iorque, etc. Eles levam o cachorro toda semana também, porque eles não querem fazer manutenção do cachorro em casa. Aqui não. Aqui, quando o cachorro vem, se o cachorro tá todo embolado, eu vou chegar pro dono do cachorro e falar, olha, o petuxinho aqui hoje, o petuxão, hoje, está todo embolado. O que eu consigo fazer pro seu cachorro, é simplesmente tosar o seu cachorro, vou tosar ele bem curtinho, porque se eu escovar, se eu tentar desembolar o seu cachorro completamente, eu vou, eu posso machucar até a pera desse animal, né? Porque ele não veio no banho tosar com tanta frequência. Então, é melhor que a gente comece do zero. Eu vou tosar ele bem baixinho, vou raspar ele bem baixinho, e a partir de agora, você vai comprar essa escova aqui, esse produto aqui. Então, você começa a educar o cliente. Então, muitas vezes, o cliente, assim, quando ele passa por uma situação que, poxa, eu vou ter que raspar o meu cachorro, a culpa é minha. No Brasil, não. O meu cachorro foi pro banho tosar, no dia seguinte já tinha um nó aqui, culpa do banho tosar, tudo é culpa do banho tosar. Machucou o meu cachorro. Tipo, e o nó que você deixou, né? Exatamente, exatamente. Aqui, assim, tem reclamação? Tem. Mas é infinitamente menor do que no Brasil. Porque as pessoas, elas entendem, poxa, eu tenho um cachorro, é minha responsabilidade, eu que tenho que fazer isso, 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 e eu que não tô fazendo. Tem cliente que já chega pra mim e fala, ai, não tô fazendo. Ai, desculpa, faz o que você tiver que fazer. Ainda pede desculpa, né? Ainda pede desculpa, exatamente. Então, a educação que a gente tem que ter com o cliente é muito importante, né? De recomendar os produtos adequados, de ensinar como fazer a manutenção em casa. Isso não vai tirar o seu emprego, não vai tirar o fato de que essa pessoa vai voltar daqui seis semanas, não vai tirar o fato de que essa pessoa vai recomendar você pro vizinho dela, pra mãe dela, pros amigos, que vão trazer cachorro também. Então, quanto mais a gente educa o cliente, pra ele fazer a manutenção em casa, primeiro, facilita o nosso trabalho. Otimiza, né? Porque o pituxão vai chegar aqui, a gente vai tosar ele mais rápido, né? A gente vai conseguir fazer um trabalho melhor, com melhor acabamento, e assim, é melhor pro cachorro também. Enquanto menos tempo o cachorro passa no banho e tosa, a gente melhora, né? Porque é um ambiente diferente, que podem ter outros cachorros. Eu sou uma outra pessoa manipulando ele, que não são as pessoas que estão no convívio social direto dele, né? Que não são família, entre outros. Então, todos ganham. Na minha opinião, assim, eu gosto muito do mercado daqui, por mais que seja bem diferente, mas eu gosto muito do mercado aqui. A gente aqui tosa muito mais cachorro, do que dar banho em cachorro, que é o caso do Brasil. Que é mais só um banho e daí de vez em quando uma tosa higiênica. Então, por exemplo, no Brasil, vai, se você tem 15 cachorros num dia, isso acontece. Eu posso dizer assim que, sei lá, 12 são banho, no máximo banho com uma tosa higiênica, e 3 são tosa. Assim, tá? Isso, se você pegar uma média de uma semana, assim, bem típica, né? Aqui não. Aqui eu toso 5 cachorros por dia, só que eu toso. Então, eu passo, em média, com eles entre 1 hora e meia, 2 horas por dia com cada cachorro. É bastante tempo. Entendeu? Porque eu preciso desse tempo pra fazer tudo que eu preciso fazer neles. E você comentou aí nos bastidores que você trabalha na Animate, né? Isso. Que é uma das maiores, eu acho, que da Nova Zelândia, não sei quantas franquias tem. Então, você deve receber um fluxo de cachorro bem maior do que, por exemplo, um pet pequenininho ali que... Mas é uma agropecuária? Como que é? Tipo assim, é um business grande ou é só um lugarzinho pra lavar mesmo? Não faz outra coisa? Então, a Animate é uma pet store, né? Então, ali, eles têm tudo. Eles têm produto, comida... Veterinário. Alguns têm veterinário, outros não, mas sim, nós temos. E temos o grooming, né? E também o dog wash. O dog wash é mais fácil de você encontrar do que groomers. Não são todas as lojas que têm groomers. Ah, não são todas. Então, a Animate tem 50 lojas na Nova Zelândia e acho que nós estamos com 25 salões de banhitosa. Então, não são todos, por exemplo, né? E veterinários um pouquinho menos. Então, pode ser que algumas lojas você encontre todos os serviços e outras não. Então, a gente poderia dizer que é tipo uma cobase no Brasil. Isso. Ou uma pets lá no Brasil. É a mesma coisa. Só que assim, já vou desmistificar uma coisa aqui. Ok. O salão de banhitosa pequeno aqui na Nova Zelândia, ele tem bem mais fluxo de cachorro do que uma empresa grande. Sério? Eu jurava que... Porque ninguém te conta. O que ninguém te conta? O porquê, Cintia? Por quê? Vamos comentar sobre isso. Quando você trabalha numa empresa grande como eu, por exemplo, o modelo de negócios é diferente. A Animate, ela tem todos os outros serviços e produtos para vender para gerar lucro para eles. Tá? É o que a gente chama de one stop and go. Então, a pessoa vem, traz o pituxo, então o pituxo vem para tomar banho. Se o pituxo precisa passar no veterinário, passa também. Aí, o pituxo já vai ter a raçãozinha e ele vai comprar, então o cliente vem, pega o pituxo, já está tudo pronto, pagou, tchau. Então, é one stop and go. O salão de banhitosa pequeno, como ele só depende única e exclusivamente do serviço prestado, ele precisa ter mais fluxo de cachorros do que eu. Então, o Animate, como a gente trabalha? A gente tem uma meta semanal para entregar para eles. Então, eles falam, ó, essa semana aqui você tem que fazer tanto aqui para mim. Como eu vou fazer? Isso é um problema meu. Então, você arruma cliente? Não, é assim, não só cliente, então, por exemplo, às vezes, como a gente está tendo esse problema do Omicron, o Omicron Outbreak, eu estou tendo muito cancelamento de última hora. Tem muita gente que fala, putz, testei positivo, não posso ir. Melhor que não meia mesmo. Que bom, né? Mas como que eu vou fazer, então, para compensar meu número? Porque eu sei que eu fazendo cinco cachorros por dia, estou entregando meu número de boa. Se eu tenho um cancelamento, como que eu faço? Então, eu tenho que vender serviços agregados para os outros cachorros. ou se alguém me liga e fala, ai, meu cachorro, você consegue encaixar meu cachorro? Consigo. Ou, ah, eu tenho um cachorro que precisa de um corte de unha. Vem, vem que eu faço agora. Então, a gente consegue compensar com outros serviços e como o nosso target é semanal, hoje eu faço um pouquinho menos, amanhã eu faço um pouquinho mais. Então, é uma coisa mais flexível. O salão pequeno, que só depende do banhitosa mesmo, único e exclusivamente, esses caras precisam de mais rotatividade de cachorros do que eu. Então, eu tenho mais tempo e mais exclusividade para passar com aquele animal do que provavelmente um outro salãozinho menor. Que vai ter, tipo, um monte. O cachorro não vai dar atenção suficiente. É, assim, não estou dizendo que é melhor ou pior. Só são cenários diferentes. Alguns salões, eles gostam de fazer um drop-off de manhã e um drop-off à tarde. Então, de manhã, oito da manhã, vem, sei lá, cinco cachorros. Vem tudo uma vez. Aí, eles vão, tosam todos esses animais e vão ligando para os donos a partir, né, de acordo com o que eles vão terminando. Aí, no almoço, outro drop-off. Aí, vem mais uma leva. Comigo, não. Comigo é tipo um salãozinho de cabeleireiro. Você tem seu horário, pitão chão, vai chegar aqui, tá horarião. E tá horarião, eu vou entregar ele, né, na medida do possível para que o próximo venha e tenha aquele tempo adequado comigo. Que legal. Eu gosto mais da forma como eu trabalho atualmente porque eu acho que é um pouco mais organizado, mas porque eu não tenho essa urgência e essa necessidade de ter tanto fluxo quanto outros salões menores têm, tá? O salão menor, ele também vai ter mais empregados. Geralmente, ele vai ter uma pessoa só para dar banho, aí vai ter uma outra pessoa para secar, ou uma pessoa para começar e a outra para finalizar. Eles trabalham de forma diferente, tá? Eu não, eu faço o processo do começo ao fim, praticamente eu. Eu tenho uma assistante que trabalha comigo duas vezes por semana, então ela que faz a preparação do cachorro, então o banho, a secagem, a escovação, e eu que faço o resto. Quando ela tá comigo, eu já consigo ter mais cachorros, eu tenho eles vindo de hora em hora. Enquanto ela tá preparando um, eu tô finalizando o outro. Mas quando eu tô sozinha, eu prefiro ter esse time frame só para ficar com aquele animal. Porque eu consigo enxergar naquele animal talvez algum problema, algum comportamento que eu consigo resolver só com aquele animal lá. Porque muitos animais são assim, eles são muito friendly, né? Alguns cachorros, eles gostam de interagir com outros cães, com outras pessoas. Até tomar banho. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um cachorro aqui na mesa e um outro cachorro que tá aqui no chão solto, ou um outro que tá latindo, vai chamar a atenção desse cão que tá aqui comigo. Eu posso machucar esse cachorro aqui. Todos os equipamentos que a gente usa para tosa são muito afiados. Essas tesouras aqui, por exemplo, dá para você fazer sua barba com elas. Porque elas têm afiação de razor blade. Nossa! Elas são muito afiadas. Só que para tirar um pedaço seu ou do cão é isso aqui. Então, a gente tem que ter controle total do animal. Então, por isso eu gosto de ter esse time frame só com aquele animal. Acontece de eu ter outro no salão, mas aí se eu precisar separar eles, eu separo. Porque eu prefiro primeiro pensar no bem-estar do animal que tá comigo. E seu também, né? Porque se você se distrai ele, você pode se machucar também, né? Exatamente. E você ganha por produção, assim, no sentido de quantos animais você fez no dia ou é um salário fixo semanal que você recebe? Ou por hora. É, eu ganho por hora. Eu tô naquele famoso wages. Dificilmente... Aqui, assim, eu sei que existem alguns salões que pagam comissão, mas é muito raro. Grande parte dos tosadores aqui, eles ganham por hora. Tá? Eu acho que fica mais fácil pro empregador também dele se... Dele se organizar, porque o banhetosa não é um income... O income que a gente tem não é fixo, certo? A gente tem um target lá, mas é aquela coisa lá, com Covid, lasco ou tudo. Sim, sim. Entendeu? Tá chovendo pra caramba, a turma desmarca. Então, assim, é mais fácil pra eles lidarem com wages, né? Ou salary, inclusive, do que fazer por comissão. Aí, alguns salões fazem assim, ah, se você fizer mais do que o seu target, te dou um bônus. Isso rola. Né? Ou tem muito dono, assim, que, sei lá, paga um almoço, paga um café. É famoso, sexta-feira vai ter pizza. Não jura essa. Vai ter também. Acontece, tá? Mas, assim, grande parte dos tosadores ganham por hora. A não ser aqueles que têm o seu próprio business, né? Que trabalham por conta e aí eles fazem quantos cachorros eles quiserem. A produtividade vem de acordo com o quanto que eles conseguem fazer. Porque também é um trabalho muito físico, né? A gente tem que parar pra pensar que eu, né, já tô com sete anos nessa área. Caramba. E, cara, tem dias que meu pulso, eu acordo só com a cara da morte. eu sei que eu tô doendo, sabe? Não quero ir. Se que dei. Então, mas tem vezes que a gente precisa entrar no SSI, por exemplo. Né? Existem alguns fatores que, pra gente trabalhar com levantamento de peso e movimento repetido, você pode acabar tendo alguns injuries, né? No seu corpo. Então, ombro, costas, dedo, mão, pulso. É muito comum entusador ter essas dores no joelho. Sim. Então, é muito comum esse tipo de coisa. Então, você tem que saber o que você aguenta fazer também. Quantas horas por semana você faz, em média? Eu faço 40 horas por semana, né? Sempre. Porque estamos aí no arco e vizão. Então, né? Precisamos aí manter as horas. Mas tem entusador que trabalha, por exemplo, quatro dias por semana. E faz, tipo, 25 horas. É. Ou faz 32 horas ou 30 horas. Depende muito. Depende do que a empresa pode também te pagar ou depende do que você aguenta também. Porque tem muita gente que ama muito trabalhar com isso, mas o corpo já está começando a falhar. Né? Então, não adianta a gente querer forçar uma coisa de falar, não, aguento 40 horas e vamos lá. Porque, às vezes, não dá. Agora, por exemplo, você já tinha uma experiência legal no Brasil. Você falou que tem sete anos aí de experiência de trajetória. Então, você já veio já com uma boa formação nessa área, já entendendo tudo isso. Agora, tem a Clara que ama animais, que adoraria trabalhar com isso, não tem a mínima ideia por onde ela começa. Quais são os cursos iniciais que você fez? Se você sabe de alguns cursos daqui na Nova Zelândia para esse tipo de especialização, como que funcionaria? Então, vamos lá. Vamos falar de Nova Zelândia. Tá. E depois eu vou falar de como foi comigo, tá? Na Nova Zelândia, hoje, nós temos dois polos de educação de grooming. Um é em Tauranga, com o Flávio Fernandes, que já tem ali... Brasileiro? Ele é brasileiro. É, pelo nome... Não, é mesmo? Tinha que ser. Ele já tem... Nossa, ele tem bem mais de 20 anos de experiência com isso. Acho que mais até, tá? Desculpa, Flávio. Desculpa. O Flávio, ele tem, né, um grooming academy na Show Dogs, que é em Tauranga. E ele também é juiz de competição e de proficiência, de testes de proficiência animais aqui na Nova Zelândia. Ele é um cara, assim, ó... Fodido. Top. Ele é top. Verdade, com ele, né? E aí, nós temos a Ângela, né? A Ângela, que ela tem um polo lá em Oakland e também em Christchurch. Ela abriu um grooming academy em Christchurch ano passado, eu acho. Brasileira também? Não, ela é Kiwi, tá? Ela também, ela é presidente do New Zealand Dog Grooming Association. Então, ela é a pessoa que encabeça tudo aqui no país e eles têm polos de educação, tá? Eles têm cursos um pouco diferentes um do outro, mas qualquer um dos dois que você decidir fazer, você vai estar bem assessorado, tá? Porque eles são, eles, assim, são dos poucos, eles são os únicos na real, mas eles são os únicos porque eles são muito bons no que eles fazem, tá? Ninguém bate, né? Exato. Você também pode partir para uma educação online, existem também algumas plataformas online, especialmente da Austrália, tá? Que dão um curso de banhitosa, só que, assim, nada substitui o tete a tete aqui, ó. Ah, claro. Preciso aprender a tesourar direito. Tem que ter alguém para falar, ó, melhora a sua abertura aí na mão, a movimentação com o braço é assim, 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 assado. Se você fizer online, vai aprender bastante? Vai. A teoria, né? Só que ninguém, exato, só que, assim, ninguém vai estar lá para te dar aquele, para te corrigir, para te dar aquele toque amigo ou, às vezes, até para complementar o que você está vendo no curso, então, muito você vai aprender. Eu acho que a relação humana do aprendizado, por mais que o online seja muito prático, mas a relação humana no aprendizado, cara, ainda é tudo. Especialmente nesse trabalho que é físico, entendeu? É importante que você tenha alguém para, pelo menos, te mentorar, tá? Que legal. No Brasil, a gente tem um monte de escola de banho e tosa, tá? Muitas, muito boas, algumas mais ou menos, mais ou menos. Mas o curso de banho e tosa no Brasil, ele demora entre um mês a dois meses. Eu fiz curso na Personal Pet Escola com o Eric Morgado, o meu curso foi de dois meses. E com esse período, você aprende banho e tosa, tosa de algumas raças, das raças mais comuns, comuns, tá? E você sai pronto para ir trabalhar no banho e tosa, tá? Aqui, os cursos também são bem parecidos, tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que depois que você faz o seu curso básico, você tem que continuar estudando para fazer cursos de especialização. Para fazer algumas tosas um pouco mais específicas, que ou pode ser para competição, ou pode ser para alguma raça, assim, que você não aprende no curso normal, mas que é interessante você saber, então, por exemplo, fazer uma tosa adequada de um golden retriever, por exemplo, você vai fazer uma especialização que tem uma forma adequada para fazer, é uma técnica diferenciada do que só passar uma máquina, tesoura e 3, 2, 1, tchau, entendeu? Isso é o beabá que você vai fazer no banho e tosa, o arroz com feijão lá que você vai fazer, mas existem algumas raças que tem técnicas específicas, então, assim, a gente nunca para de estudar, tá? O que eu aconselho, assim, fazer um curso sim, você pode aprender batendo num salão de boitosa e falar, olha, eu gosto muito, acho que tenho vocação, me ensina, alguns salões vão te ensinar, mas eu acho que o Grooming Academy não deve ser substituído por nada e não deve ser ignorado, eu acho que você tem que fazer sim, porque conhecimento vindo de alguém que é muito, que é muito experiente, cara, nada substitui isso. Uma amiga nossa, inclusive, ela é apaixonada por animal, e daí ela fala, ah, eu queria trabalhar nessa área e tal, 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 e daí ela foi num pet e perguntou se ela poderia ser voluntária, né? Eu só quero assistir. E ela ficava lá assistindo eles trabalhando, até que um dia falaram, ah, você pode dar banho. Mas qual que era o intuito dela? Não era aprender, era ver se era isso mesmo que ela queria. Porque às vezes a gente tem uma imagem na cabeça, ah, é muito legal trabalhar com os animais, mas depois ali de um mês você tosando, tal, fazendo movimentos repetitivos, você fala, puta que trabalho maçante, né? Tipo, no final das contas você mal brinca com o animal, você não tá ali se divertindo, é um trabalho, né? É o que acontece com os kiwis, né? Por isso que temos muitos imigrantes trabalhando com dog grooming aqui na Nova Zelândia. Não só aqui, no mundo inteiro, tá? Se for na Europa é a mesma coisa, por exemplo. O kiwi, ai, nossa, amo animal, odeio, começa assim, odeio gente. Amo animais. Amo animais. Vou o quê? Trabalhar com banhitosa. Ou acho que vai trabalhar no daycare. hotelzinho de cachorro. Exatamente. Então, o lance é assim, muitos kiwis vão para o Gourmet Academy, vão, investem, tal, compram equipamento, aí isso aí, trabalha um, dois meses, aí começa. Ai. Vou aplicar isso, sim. Ai, dor aqui. Ai, dor não sei o quê. E aí, a pessoa desiste. Quer falar, ai, não, nossa, é muito maçante, gente. Aí vai trabalhar de labor. É. Não, não, ou às vezes vai, sei lá, vai trabalhar no escritório e fala, ai, eu tentei, ou só faz com o cachorrinho em casa, ou faz para os amigos, para a família e tal. É que assim, o que todo mundo não entende é que quando você é groomer, você tem que ter um preparamento físico, tá? É que nem trabalhar, gente, trabalhar com dog groomer é que nem trabalhar com labor. A pessoa fala, ai, mentira, trabalhar com labor é muito mais. Gente, vai pegar um cachorro de 50 quilos e botar em cima de uma banheira. Mas você bota sozinha? Não, a gente tem algumas técnicas, mas independente, tem cachorro. Não tem uma máquina que levanta e tal. Então, existem alguns lugares que tem a banheira, né, hidráulica, que a gente consegue subir e levantar, outros não, eu não tenho, por exemplo. Eu tenho um stepzinho que eu posso pedir para o cachorro subir, mas tem cachorro... Que não quer, que não quer, que ele se espatifa no joio e fala, me obrigue, querida, entendeu? Quero ver se você conseguir agora. Quero ver se você conseguir me levantar aqui, tudo bom. Então, e aí, eu vou fazer o quê? Por mais que eu precise de ajuda de outra pessoa, você tem que saber o movimento adequado de levantar o cachorro. É o fazer o tal do agachamento, certo? Né? Você agachar, concentrar todo o foco da força nas pernas, o bumbum, levantar o cachorro, senão você vai fazer o quê? Vai ter uma lesão nas costas, vai ter uma lesão no ombro e outras coisas, né? Como? Como que você segura um cão? A gente, a minha mão dominante é a... é a direita. Então, eu faço toda uma minha movimentação de máquina, tesoura na direita. A minha mão esquerda, minha mão de apoio, é onde eu seguro o animal. Essa mão aqui faz muita força. Porque o cachorro, às vezes, aquele cachorro, né, que resolveu estar com o demônio no corpo, e o cachorro tá... sambando na mesa. Isso não tranca ele? Hã? Isso não tranca ele? Sim, mas, por exemplo, eu vou tesourar o rostinho dele. Eu tenho que segurar o cachorrinho pelo queixo. Aí o cachorro tá assim, sambando assim. E eu preciso fazer força aqui pra segurar ele. Porque o cachorro, ele não pode vencer de você. Certo? Você não precisa vir com... Você não precisa vir com raiva e puxar. Você precisa segurar. Espera o cachorro sambar lá. O cachorro mora... Desculpa, gente. Uma hora o cachorro vai parar. Aí você vai falar, acabou o querido, posso continuar. É isso? Só que nisso, pra você manter o seu corpo aqui parado, sua mão parada aqui, depende do cachorro que você tem. Câncer. Toda a força aqui, ó, tá no seu braço, a tensão tá aqui, e aí? Então, assim, ninguém pensa que tem que ir pra academia, sim, que tem que fazer um levantamentozinho de peso. Tem que fazer. É importante. Tem que fazer um pilates? Tem. Tem que fazer aquecimento antes de trabalhar? Tem. Tem que fazer um alongamento? Tem. Aí ninguém faz isso e começa. Doura aqui, doura ali, doura não sei o que. E tem a questão da vocação também, aí como você falou. Amo o cachorro. Só que, gente, você amar o cachorro e você ter controle sobre ele pra você fazer o seu procedimento são coisas completamente diferentes. Vou dar um exemplo. Um cachorro, quando chega no banho e tosa, você tem que fazer todo um check-in nele, você tem que observar ele, você tem que olhar. Então, encosta nele, pega nas patas, pega atrás da orelha, lugares que geralmente costuma ter nó, né? E você tem que olhar o cachorro tudo. Tem que olhar a pele, tem que olhar o pelo, tem que ver onde tem nó. Se o cachorro tem cocô grudado na bunda, se tem pulga, como é que tá os dentes dele, tem que cheirar a orelha pra ver se não tem uma infecçãozinha na orelha, né? Pra você fazer tudo isso no cachorro, por mais que você ame o cachorro, vem lá, banando o rabinho, tá, 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 tá. Tá, mas da barriguinha. Você tem que tratar o cachorro, assim, com carinho, mas meio como se ele fosse um objeto inanimado. Porque se você responde a mesma energia dele, ele vai ficar hiperativo, ele vai ficar overreacted. E aí esse cachorro, mesmo que ele seja muito friendly, quando você colocar ele numa mesa de tosa, tudo que você encostar nele, ele vai achar que você vai brincar com ele. E aí na hora que ele vai ficar sambando lá, e como que você faz pra dominar um animal desse? Tranquiliza. Um com antigas. Calado, né? E aquela menina que trabalha contigo, por que que ela não trabalha mais dias e te ajuda a segurar as coisas assim? Porque ela faz escola técnica, ela faz Politec, então ela tá três dias na semana, ela tá estudando, e ela só tem dois dias livres, então ela só trabalha comigo dois dias. E por que não contrata outra pessoa, sei lá, não sei. Porque cada loja tem um budget, né? Então, por exemplo, agora a gente vai entrar no inverno, a nossa demanda de trabalho vai cair. Então, se eu contratar um monte de gente, eu contratar mais gente, eu tenho que fazer mais cachorro. E eu não tenho demanda pra isso agora. Quando a gente passar o inverno, aí é quando a gente vai abrir mais vaga. Ah, entendi. É assim que vai. Vamos supor lá, alguém levou um cachorro lá e desmarcou igual, você já falou o que acontece. Você não trabalhou por uma, duas horas, aí você recebe igual, normal? Então, o que que eu posso fazer? Aí é o tal do gerenciamento de tempo e da sua própria agenda. Eu ligo pro próximo cachorro. Ah, super bem cedo. Ligo pro próximo e falo, olha, tive um cancelamento, quer vir mais cedo? Grande parte das pessoas querem vir. Se o próximo não quer, eu ligo pro outro. Pode vir mais cedo? Porque aí eu deixo um espaço aberto ou no final do dia ou pra mais tarde. Se meu telefone liga, ai meu Deus, tô desesperado, tem como trazer meu cachorro agora? Tem, ó, tem aqui, tá hora, traz aí. A pessoa traz. Ah, legal. Então, a gente também tem que entender de ter planejamento e organização na nossa agenda, organização de tempo durante os processos que você faz no cachorro também, porque você tem um time frame pra trabalhar no cachorro, você não pode ficar com o cachorro lá cinco horas. E os outros? Sim. Que também estão pagando pra venda. E também perde dinheiro, porque cobrou 120 ali pra lavar o cachorro, você gastou cinco horas. Exatamente. Então, é... Mas só que assim, isso você só vai ganhando com experiência. Por isso que é importante você saber se você tem o dom, se você tem... Porque tem gente que fala, ai, não consigo tratar o cachorro assim, meio que... Indiferente. Indiferente. Não é indiferente, mas é de uma forma assim, é mais impessoal. Você não pode reagir, você não pode ter a mesma energia do cachorro. Se o cachorro tá agressivo, você tem que tá calmo, tem que falar baixo, você não pode ter movimentos assim, bruscos, entendeu? Você tem que tá tranquilo, sempre zen. Sabe uma pessoa zen? É assim que você tem que tá a todo momento. É um estado meio que... Você tá numb, sabe? O tempo inteiro. Porque se você reagir com o cachorro, ele vai reagir com você e aí ou ele pode ser agressivo, ou ele pode ser agitado, ou ele pode ser muito friendly. Então, tudo isso, assim, você vai aprendendo com a sua experiência. Já teve algum cachorro que foi muito difícil? Ou que você... Ou que te mordeu, ou que você simplesmente ligou pro dono Flávio. Sinto muito, não tem como. Já? Já? Eu vou contar aqui a história pra vocês, gente. Exclusivo. Breaking news. Vou contar aqui pra vocês. Eu tive um cachorro, uma vez um Cocker Spaniel. A menina trouxe o cachorro. Aí o cachorro, assim, chegou, era um pouquinho agitado, mas parecia ok. Aí eu coloquei ele na banheira, dei o banho nele. Ele tava com alguns nós, mas eu falei, bom, aqui eu consigo dar uma escovada e tal. Quando eu coloquei o cachorro pra secar, tô eu aqui secando o cachorro, linda, maravilhosa. O cachorro bastante agitado, mas a gente tem algumas, alguns loops de contenção, né? Então é uma... Como é que chama? Uma corda? É, é uma cordinha, assim, que você coloca uma no pescoço e outra que você coloca na barriguinha, tá? Pro cachorro ficar de pé e parado. É, isso, exatamente. Você coloca uma de cada lado, assim, e o cachorro fica, né? Suspensa. Tenta, né? Ele não fica suspenso, mas ele fica paradinho em cima da mesa, assim, pra ele não se mexer, pra ele não ficar rodando e sambando em cima da sua mesa. Eu tô lá, linda, maravilhosa, secando o cachorro, aí o cachorro tava meio que assim, agitado, aí eu fui soprar, né, a parte da... da... da perna traseira dele. Daí a pouco eu só vi uns negocinhos caindo, assim, dele, assim, um negocinho branco, assim, ó, caindo dele. Eu falei, velho, onde que você tá vendo? Eu levantei, assim, o rabinho dele, tava caindo verme do bumbum dele. Nossa senhora! Porque ele tava estressado. Porque tomou um anti-verme, daí o verme... Então, aí o cachorro, o que que acontece? Quando ele tá estressado ou agitado, quando ele tem verme, ele solta a adrenalina no corpo e os verme ficam todos agitados lá dentro, aí começa a sair. Nossa, e para limpar isso depois? Então, aí eu botei, né, o rabo de voto, liguei pro dono e falei, vem buscar seu cachorro aí. Ele tá com verme. Porque tá com verme, senhora. E aí, e ela veio buscar, mas já recusei cachorro. Já uma vez eu recusei um German Shepherd, né, um pastor alemão, que quando fui dar banho, o cachorro tentou me morder diversas, diversas vezes. Morder pra morder mesmo. Morder de pegar, porque assim, o cachorro, quando ele não gosta de algum procedimento que você tá fazendo, a primeira reação dele é morder o seu equipamento, não você. Quando ele não gosta, ele vai tentar morder, por exemplo, se você tá abandonando banho, ele vai tentar morder aquele shower, né? Ou, se você tá soprando, ou secando, ele vai tentar morder o soprador, não você. Aquele cachorro específico, ele tava tentando me pegar meu braço, ele tava vindo pra cima do meu rosto, assim. Ele não tava com, como que é, o negócio não? Com focinheira, não. A gente só põe, assim, era o fato de eu colocar uma focinheira nele depois, porque eu botei na banheira e ele tava de boa. Eu liguei o chuveiro, passei a primeira água, passei o shampoo, quando eu fui tirar o shampoo, ele já começou a tentar me pegar. E como ele tava latindo muito, e tentando pegar o meu rosto, e a língua dele começou a ficar meio roxa, quando o cachorro fica com a língua roxa, significa que o teor dele de estresse tá altíssimo. Ele chegou num nível que a própria circulação sanguínea dele tá, os vasos dele se contraem, então a circulação sanguínea dele começa a ficar comprometida. Um cachorro desse tem um ataque do coração, ali na minha frente é isso aqui. Então eu parei que eu tava fazendo, o cachorro molhado, cheio de shampoo, liguei pro dono e falei, olha, esse cachorro tá muito estressado, assim, 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 por favor, vem buscar. Não cobrei nada, falei, mas vem buscar. Acontece. Caramba, então xao xao, por isso que é todo estressado. Olha, não é bem por causa disso. Mas são cachorros, assim, difíceis de tozar. Xao xao é uma raça bem difícil de tozar. Sua mãe, né, pagou caríssimo e o cara não conseguiu, né? Não é questão de tozar, é tudo. Ele, a sua galera, mestiço, mas o bicho era louco da cabeça, ele tava de boa, daqui a pouco, ele ia te matar, do nada, assim, me bipolar. É, cachorros como xao xao, a tita, eles são cachorros, assim, que eles não latem ou eles não rosnam antes de te morder. Então, são cachorros difíceis de você ler se eles estão estressados ou não. O xao xao tá ali de boa, se ele não gosta, se você encostar na pata dele e não gostar, ele vai pegar você. Assim, ó. Não dá avisos. Por isso que muitos tosadores não fazem ou só fazem com focinheira. O cachorro pode ser um amor, não importa. Vai ter que pôr focinheira ou só leva no veterinário, só com sedação. Eu já tosei muito cachorro sedado também, porque não dava pra tosar com cachorro acordado. Acontece também. É. E casos que nem aquela mulher ali, os dois, do Germes e o do Pastor Alemão, que teve que voltar, eles não falam, não, tu tem que lavar isso. Não, não. Se eles chegassem pra mim e falassem, não, quero que continue o cachorro do verme, tá? O verme pode contaminar o meu ambiente. Então, pra mim, é assim, eu estou recusando de fazer esse animal, porque esse animal, primeiro, está doente e precisa ser tratado. E esse animal pode contaminar o meu ambiente. Então, por uma questão de segurança do seu próprio animal, de não ter nenhuma reação aqui, de estressar, desmaiar, que acontece, tá? Porque pode estar muito fraco por ter um monte de verme. Se o verme está saindo da barriguinha dele, é porque o negócio ali dentro está muito pior, certo? Então, pra esse cachorro não ter nenhuma outra complicação de saúde e pra não contaminar o meu ambiente, o nosso procedimento é entregar o cachorro de volta pro dono. O dono não tem o que argumentar comigo ali. Entendeu? E do Pastor Alemão lá não falou, ah, ceda. Não, porque eu não sou veterinária. Pra você fazer uma tosa sedada, tem que fazer dentro do ambiente veterinário. Então, ele tem que levar no veterinário. Não, tem que ir no veterinário, pagar a sedação, aí ele vai pagar pela medicação da sedação. Eles vão entubar o animal, né? Aí vai ter que ter um vet nurse pra ficar olhando os sinais vitais e um veterinário lá pra monitorar aquele animal enquanto eu faço o procedimento. 3 mil dólares só pra todo o cachorro. É, uma vez eu tosei um husky nesse naipe de uma cliente que veio da Nova Caledônia e ela tava aqui já há um ano na Nova Zelândia, nunca tinha tosado o cachorro dela. O cachorro tava embolado num nível absurdo e aquele cachorro tava, ele tinha assim um layer assim de nó. Tadinha. Que por mais que eu tentasse escovar ali por horas, não tinha como. E o cachorro muito reativo também. Então, tomou sedação, e eu tive que raspar o cachorro todo. É o que se faz com o husky? Não. Tadinha. Mas é o que eu precisei fazer? Exatamente. Você tem ficado engraçado. Você tem foto aí? Não, eu não tenho. Eu não tenho. Mas é aquelas coisas de internet mesmo, do cachorro do cabeção e aqui tudo raspado? É isso aí. Caramba. Acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, você falou que você veio com a Orquivisa e tal, quer dizer, pegou uma Orquivisa e como é que é assim? Tipo, ah, todo mundo que tem, eu aposto que tem gente que é no Brasil, né? Como que eu posso falar? O profissional do, não, do banho e tosse e tal, ele quer vir pra cá. Quão fácil é eu conseguir arrumar uma job offer, tipo, aplicar um visto, pá? Então, não é difícil, tá? E é um mercado com uma demanda muito alta. Agora nós estamos no Scarce List. Que é a lista que é mais fácil. Que Scarce List. Exato mesmo. Então é a lista de alta demanda do mercado, tá? A gente, o Pet Grumer tá lá, tá? Entrou na lista recentemente, né? Provavelmente eles vão manter. Então é assim, você é tosador que quer vir pra cá, sigam meus conselhos. Primeira coisa, tem que saber inglês. Tem que saber inglês, tá? Pelo menos o inglês intermediário. E saber alguma linguagem técnica dentro da própria profissão. Então, por exemplo, falar tosse higiênica no Brasil, né? Aqui a gente chama de Hygiene Clip. Lá nos Estados Unidos é Sanitary Trim. São... É a mesma coisa, tá? Mas tem que saber falar. E entre outras coisas também. Mas a questão do inglês é a principal por quê? Aqui você vai encontrar salões de banhitosa com todos os tipos de dono. Tem salão de brasileiro, tem salão de kiwi, tem salão de russo, tem salão de chinês, etc, 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 tá? Então, assim, se você souber inglês, você vai ter uma gama de opções maior. Pra você ser... Pra você ter sucesso nessa carreira, acho que falar inglês é o que qualquer empresa procura. Porque a experiência em si... É importante ter experiência no Brasil, obviamente. Eu vim pra cá com três anos de experiência já na área. Que é o mínimo que tem que ter pegado o visto, né? Exatamente. Mas, assim, tá mesmo que você não seja o super tosador pica das galáxias, mas você sabe fazer o beabá, vem pra cá porque o mercado precisa de você, mas você tem que ter o inglês. Não é difícil conseguir um work visa como tosador, tá? Vai começar com um salário talvez um pouco, assim, menor. Não um salário mínimo, geralmente o salário mínimo ganha quem é banhista ou quem realmente começa do zero, tá? Geralmente um tosador pode começar aí numa base de 22, 23 a hora, né? Um groomer júnior, né? E depois você vai aumentando conforme você vira, né? Um groomer, depois um senior groomer ou até um salon manager, por exemplo. Um senior grooming ganha quanto, mais ou menos? A média de um senior groomer é de 25 dólares. Ah, vale lembrar aí que, tipo assim, quando ela falou de salário, tem salários que não dão partnership, né? Não dão direito ao teu partner, ao teu namorado, ao teu noivo. Então, mas esse dá. Esse dá agora, porque como a gente tá no escravo... Não, isso a partir de agora. Antigamente não podia. Não, mas, tipo assim, vamos supor que é low... Eu não sei como é que tá agora os vistos, mas, tipo, low skill, tem várias coisas. Ou é diferente esse visto aí? Não, é assim, ó. Na minha época, quando eu vim pra cá, eu tirei o mid skill. Isso, que era 24, por aí, uma hora. Exatamente. Aí eu já podia trazer um partner se eu precisasse. Agora é assim, 2776, vai mudar agora? Sim. 2776, você é... Agora é low skill ou high skill. Não tem o meio ali, como tinha antes, né? Pois é, isso que eu tô tendo a falar. O low não dá direito ao partner, né? Então, depende, assim, muito do... Depende muito do que você vai oferecer. Assim, tem salões que vão te pagar 27 dólares, só que, assim, conforme você ganha, você também tem que entregar. Inglês, experiência. Não, e questão de número também. Eu acho que pra todo salão, pra todo salão de banhitose é assim, você quer ganhar 30 dólares a hora? Top. Só que é isso que você tem que me entregar por dia. Você vai trabalhar para um caramba, entendeu? Às vezes até, assim, um negócio meio... Muito bom. Irreal. Lembra, pro físico e até pro mental também. Então, fica uma pressão muito grande, né? Mas, dá, dá. Eu acho que vai muito do que depende do agreement que você vai fazer com o salão que você vai trabalhar. Ah, mas que bom que dá pra ganhar 30 horas porque... É, mas ela falou uma coisa irreal. É, é real. Você vai ter que entregar um barulho. Mas, é, que bom que dá porque não é todo trabalho que dá, não. Só que, assim, o tosador que quer vir pra cá tem que ter inglês, gente. Porque o que acontece, se você vai trabalhar num salão, às vezes você não se adapta naquela realidade. E você vai pra outro. Eu mesma comecei trabalhando em salões pequenos. Hoje, eu prefiro muito mais trabalhar pra uma empresa grande que eu tenho que fazer menos cachorros, mas eu tenho uma maior demanda de entrega de qualidade. Eu tenho uma maior demanda de políticas e procedimentos que eu tenho que fazer. Então, eu como senior groomer, eu tenho que treinar pessoas, educar clientes, eu tenho que checar estoque, qualquer problema com hazard. Então, assim, se a minha assistente tá trabalhando comigo, e tem um pouquinho de pelo ali perto do pé dela, eu já vou lá, tiro lá o pelo porque ela pode escorregar, cair, machucar a cabeça, pronto. Entendeu? Eu não posso deixar nenhum galão de shampoo em um local elevado porque temos earthquakes aqui, né? Se um galão desse cai na cabeça de alguém, machuca alguém, mata alguém, um cachorro, e aí? Então, eu sou o tipo da pessoa que, além de eu estar tosando cachorro, o meu olho tá assim, ó. Então, você é responsável pelo salão e pelo andamento do negócio lá. Ah, então você, além de tosar, você cobra, sei lá... É, é. Geralmente, o salão manager ou o senior groomer, né, dependendo do quão atrelado você vai ter de responsabilidade sobre o seu... a sua profissão de groomer, você pode ser, ah, não, você é um senior groomer, mas você vai só treinar. Aí o salão manager ou o dono do salão vai cuidar das outras coisas, depende muito. mas eu sou a pessoa responsável por gerenciar o salão ali, ah, quebrou tal coisa, eu que vou lá no meu store manager e falo, ó, quebrou tal coisa, vou fazer lá um repair maintenance report, sou eu que vou fazer todo esse tipo de coisa lá. Então, você tem que ter mais coisas associadas, porque eu ganho um pouquinho mais do que só um groomer que só tem que... que só tem que se preocupar com o cachorro, entendeu? Tipo, quanto mais você ganha, mais responsabilidade você acaba tendo que pegar, né? E quais cidades hoje que na Nova Zandia você acredita que tem maiores oportunidades pra quem tá começando ou pra quem já é senior? Eu acho que assim, todas. As cidades menores tem mais demanda de trabalho, tá? Só que dificilmente as cidades menores elas vão te sponsorar pra um work visa. Então, depende muito de onde você vai, tá? É importante, toda vez que você entrar em contato com o salão de banho e tosa, você conversar com eles e falar, olha, preciso um work visa, vocês são elegíveis a me dar um sponsor, porque às vezes se você tem, por exemplo, um visto de estudante, que é um visto aberto, certo? Que você pode trabalhar em qualquer lugar, mas aquela empresa não pode te sponsorar, então pra que você vai falar? Exatamente. Mas em cidades menores, às vezes você consegue negociar um salário menor, maior, desculpa. Porque como não tem muito profissional, eles vão falar, puxa, essa pessoa tá aqui, melhor eu pagar um pouquinho melhor pra manter ela aqui do que ela ir embora. Sim. Entendeu? Então, tudo, assim, tudo depende, mas qualquer cidade que você for. Você bater num salão de banho e tosa lá, se eles não precisarem de alguém, eles sabem quem precisa. Sempre se conectam de alguma forma. E outra coisa também, muito cuidado como você se relaciona com seus coleguinhas de trabalho, porque todo mundo conhece todo mundo. E aqui, os groomers de frente do Brasil, os groomers aqui, eles são assim, muito unidos no sentido de, gente, eu tô na cidadezinha XYZ, né? Piraporinha de Jesus aqui, 20 mil habitantes. Eu sou o único groomer da cidade, mas eu não tô conseguindo atender toda a demanda. tem algum outro groomer na cidade ou em cidades próximas que pode atender a demanda dos meus clientes ou por um período de tempo ou que eu posso entregar meus clientes pra você. Aqui tem muito isso. Tá? Então, as pessoas, elas trocam clientes, né? Ou fazem referências a outros salões do que, por exemplo, no Brasil, que a pessoa fala, não, não vai pro outro lá e tal. Não, aqui a turma assim, meio que, ah, tô grávida, vou ficar não sei quantos meses fora, tem alguém que pode vir aqui trabalhar comigo? Às vezes uma pessoa de um outro salão que não tá com tanta demanda vai trabalhar pra esse outro porque, sabe, um meio que cobre o outro, assim, sabe? Então, é importante você ter bom relacionamento com todo mundo. Não sai abrigado com ninguém. Você não gostou? É, assim, não gostou de trabalhar naquele lugar? Legal, acontece, tá? Não significa que aquele ambiente serve pra você, vai servir pra um, vai servir pra todo mundo. Mas não sai abrigado, sabe? Não causa no rolê. Não fecha a porta, né? Entendeu? Não fecha a sua porta. Porque aquele fulano do ano daqui conhece o outro do ano dali. E assim vai. Se conecta a gente. Exato. E faça bom networking porque é importante. É, aquela coisa lá, poxa, um groomer aqui faltou hoje, quem pode vir cobrir? Ah, eu posso, tô de folga, eu posso, ou dentro da própria empresa mesmo, como a minha, por exemplo, eu já fui cobrir outros salões de pessoas que estavam ou no SCC, ou de gente que pediu demissão. Que legal. E eu fui cobrir pra outros salões, acontece. Mas tudo da mesma franquia meio que, né? É, é. E falando em franquia, só de uma coisinha, tipo assim, ó. Eu vou dar um xixi, vai falando. Tá, eu tô no Brasil e eu quero arrumar um trabalho nessa área, porque eu trabalho por essa área. Você consegue falar um número, quer dizer, um nome de várias, que nem a tua empresa, é uma, como é que fala? Uma série, uma... É uma rede. Isso, uma rede, exatamente. Você consegue falar mais algumas empresas dessas que a pessoa possa mandar o currículo? Aqui na Nova Zelândia, temos a Petstock, né, que é a concorrente da Animates, que não tem tantas lojas quanto a Animates, mas é uma empresa da Austrália, ela é muito forte na Austrália, e eles têm algumas lojas aqui, eles têm groomers Oakland, Cambridge, Rotorua, aqui deve ter também, Hastings, e Hamilton, eu acho que eles têm também, Wellington, e lá na Ilha Sul. Então, essas duas são as maiores. É, elas são as maiores, aí as outras são salões menores, salões locais. Aí teria que pesquisar no Trade Miss, coisa assim. É, aí você vai no SIC, ali o SIC, tem muita vaga nessa área, todo dia eu recebo lá seis vagas na área, cinco vagas na área, Ah, legal. Então, a dica que você daria é procurar no SIC, manda e-mail pra cada loja que der. Ou então, a gente tem grupos no Facebook, a gente tem o New Zealand Dog Groomers, tem um grupo lá que tem não sei quantos mil tosadores lá, e a turma lá fala, ó, tô me mudando da cidade X pra Y, galerinha, tem emprego aí? Aí a turma fala, tem? Ó, fala com fulano, fala com ciclano. Teve recentemente uma menina que é lá, eu tô voltando da Austrália pra Nova Zelândia, em Tauranga. Fala com o Flávio, fala com a Cíntia, fala com a Josi, fala com não sei quem, porque a gente tá aqui em Tauranga. Então, se a gente não tem vaga, conhece quem vai ter. Tem networking aqui na Nova Zelândia pra várias áreas. É o New Zealand Dog Groomers, então, grande, posso dizer que talvez todos os groomers da Nova Zelândia estão ali dentro, então é aquela coisa lá, tô me mudando pra cidade e tal. Tem, galera, tem emprego aí? Ah, tem aqui, fala com fulano, fala com ciclano. Que da hora. Então, sabe, o acolhimento dessas pessoas é muito rápido, mas aquela coisa lá, tem que ter inglês, por quê? A gente tem que ter bom relacionamento com o cliente, bom relacionamento com o dono, a gente tem procedimentos diferentes do Brasil pra cá, nessa questão do hazard, por exemplo, do safety and hazard, que no Brasil, tá, tem empresa que liga pra isso, como a Pets, por exemplo, liga, mas tem outras que tá bom, Mas liga pra obrigação também, né? Porque se dá pra um problema, né? Exatamente, então assim, de usar, né, o equipamento de proteção pessoal, se tá usando direitinho, e tudo mais, é, então assim, são coisas que são diferentes, tem a questão de pagamento, também que é diferente, a gente tem aqui leis, né, do animal welfare, também que são diferentes, do Brasil, nós temos alguns comprometimentos com o animal, que a gente é obrigado a fazer, né, o bem-estar do animal sempre vem em primeiro lugar, mais do que qualquer outra coisa, ter que entender quais são os riscos que são implícitos dentro da nossa profissão aqui, né, que você pode tomar um processo, ou a empresa que você trabalha, né, e sua reputação ficar manchada, que querendo, não, gente, somos um país pequeno, né, então, qualquer coisa que você faça por bem ou por mal, você vai ficar com isso, pra isso, né, e também não vir refém de dinheiro, que também eu acho que, se você quer vir pra cá, pra Nova Zelândia e trabalhar com banhetosa, você tem grandes chances de ter sucesso, só que não vem a refém de dinheiro, ah, não, ó, vim só com um troquinho aqui, tudo apertadinho, porque não, você pode mudar de emprego, aí você vai ter que aplicar pro visto novo, talvez se mudar de cidade, né, e tudo isso custa dinheiro, então não vem a refém de língua, e nem de dinheiro. Perfeito. E vamos pros equipamentos? Não, tá, tô no sentido das minhas coisas. Achei muito legal, porque, bom, eu tenho cachorro, né, então, eu acho que o autocuidado, não, o cuidado com os animais, é a responsabilidade, que quando você escolhe ter um cachorro, é uma responsabilidade que você acaba tomando, e eu me preocupo muito, pelo menos eu, né, com o meu cachorro, como que eu vou escovar ele, a gente dá banho nele em casa, porque, até porque ele não é um cachorro com pelagem, que a gente tem que fazer uma tosa toda hora, nem higiênica também, e também tem a questão de não termos muito dinheiro, muito bem, idiota. Antigamente, eu dava banho no chuveiro, só que dá muito pelo, aí eu, agora eu boto ele na cerca ali. Não, mas é porque agora tá bem calor também. É, eu pego água e... Ele já tomou banho de banheiro, assim, ele é um cachorro de madame. Mas aí no frio, leva ele lá no dog wash, aqui você tem animates também, tem outras empresas também, que tem o dog wash, e a maquininha do dog wash, ela tem água quentinha, ela tem também um secadorzinho, que você seca lá o cachorrinho, então não vai voltar tão molhado pra casa. Mas 10 minutos não dá, né, tem que ser uns 20, acho, né? É, aí você compra dois, porque aí você, conforme o token que você compra, se você coloca dois tokens, a máquina dá o reloginho lá 20 minutos. Quanto que é? É 10 dólares por 10 minutos. Um minuto por um minuto. Então você pode comprar, por exemplo, um token só pra lavar 10 minutos, e outro token pra secar mais 10 minutos, por exemplo. E é bom, 20 pila pra lavar o cachorro, tá bom. Então assim, o que eu acho, vou começar aqui, então falando dos equipamentos, mas falando de uma coisa que é muito importante, que é escovação. Ixi. O cachorro, gente, ele tem que ser escovado por diversos motivos, tá? A escovação vai ajudar, o olho natural que o cachorro, ele cria na pele dele, com a escovação você vai ajudar esse óleo a espalhar no pelo. Isso vai ajudar com que o pelo tenha mais brilho, seja mais forte, e ele fica até um pouquinho mais autolimpante, porque ele vai ficar, a sujeira não vai ficar tão grudada no pelo do animal. Se você não quer dar banho no cachorro toda semana, legal, a cada duas, três semanas, tá bom. Mas escova o seu cachorro duas ou três vezes na semana, que isso vai ajudar você a tirar o pó que tá ali em cima do cachorro, e vai ajudar esse óleo a espalhar, vai ajudar a tirar qualquer tipo de subpelo que o seu cachorro possa, né, provavelmente ter. Agora é uma época que os cachorros estão trocando toda a pelagem, então, tá vindo a galera aí, meu Deus, meu cachorro tá caindo subpelo pra caramba, minha casa, meu Deus, nossa, que inferno. É essa época aí. Então, quanto mais escovar o cachorro, melhor. Não também só pela questão do óleo, pela questão da limpeza, mas pela questão de você, do cachorro entender que ele vai ser manuseado, isso ajuda no comportamento do animal também, tá? Então, pra isso, a gente tem alguns tipos diferentes de rasqueadeira, né, ou slicker brush que a gente chama aqui. Escovinha. Então, eu trouxe algumas. A gente tem uma igual, só que menor tem. Então, vamos lá, essas assim, são algumas que eu trouxe, tá? Existem diversos tipos, mas eu acho que essas são as mais comuns, tá? Essa aqui, ó, vou mostrar ali, para a lente da verdade. Quem tiver pelo Spotify, ótima oportunidade pra ir lá no nosso YouTube channel e ir lá assistir, e ver. Pra ver, tudo bonitinho, mas eu vou aqui tentar fazer uma descrição, tá? Isso aqui é uma rasqueadeira que ela é bem molinha, se você apertar ela assim, ela não vai machucar seu dedinho, tá? Ela é bem molinha e ela tem os pinos meio que curtos, tá? Elas tem também umas bolinhas aqui nos pinos, que ela ajuda a ter um pouquinho mais de suavidade na hora de escovar o cachorro. Então, se você passar em você aqui mesmo assim, ela não vai machucar. Eu passo no Arnold de mim. Essas bolinhas também, pra cachorro que tem subpelo que cai muito, ele ajuda no grip, né? Então, ele vai dar aquela pegadinha assim no subpelo e vai ajudar a tirar bastante. Então, se você usar, por exemplo, no Arnold, essa aqui já tá bom, tá? Essa outra aqui, a diferença é que ela tem dois tipos de pino. Ela tem... Parece pra ele empachurrasqueira. É verdade, parece. Ela tem um pino, né? Que é o pino comum, que é o que a gente chama de cló, né? E tem o pino que ele é reto. Essa daqui, ela tem uma cabecinha flexível. Então, por mais que ela não tenha aquelas bolinhas nos pininhos aqui, ela ainda também é suave, tá? Essa aqui é boa pra cachorro de pelo mais longo. Então, por exemplo, pra um Golden Retriever, pra um Shih Tzu, pra um York, ela serve legal, tá? O pino reto, ela vai fazer uma escovação assim, mais parecida com um pente. E essa daqui vai ajudar a tirar os nós, ou tirar o subpelo. Então, ela vai fazer um trabalho mais de remoção de pelagem. Essa aqui vai ser mais ou menos uma escovação mesmo, tá? Tá. Essa outra rasqueadeira aqui, ela é uma rasqueadeira curva, de cabeça curva. E vocês podem ver também que o pino dela é médio. Não chega a ser tão longo quanto essa, mas é um pino médio. Mas, o objetivo dessa rasqueadeira é pra você escovar cachorros que tem uma pelagem mais densa ou uma pelagem mais enroladinha, né? Que é o tal do Curly. Então, Poodle, por exemplo, né? Os Poodle da vida. O George. O George, né? Os Poodão, né? Os Poodão. São cachorros que a gente tosa, que a gente escova com essa rasqueadeira aqui, porque a gente pode escovar tanto de cima pra baixo, que no caso de um cachorro de pelo Curly é o ideal e ela vai penetrar nas camadas mais fundas do pelo também e vai e a escovação. Ah, por isso que ela é assim, né? Por isso que ela é assim. Entendeu? Então, assim, diferente dessas aqui, você pode ver que elas têm uma diferença bem notável uma da outra. Essa daqui, ela é já um equipamento um pouquinho mais profissional, tá? A forma como você também escova o cachorro, você pode usar um movimento mais curvado também. Essa daqui, você tem que usar um movimento mais reto. Tá importante saber isso também. Se você fizer um movimento reto, você não vai usar tanto o seu pulso, você vai usar o seu cotovelo pra fazer aquilo como se fosse um braço, tipo esse braço aqui, ó, certo? Fazer a mesma coisa. Aqui, você precisa puxar aquele pelo lá de dentro e trazer ele pra fora. Então, você também vai fazer uma movimentação mais curva e vai trazer mais pelo pra fora. porque quanto mais você arquear o pelo, né, você vai trazer aquele pelo, você vai deixar aquela coisa bem puffy, assim. Quando você for tosar, você vai conseguir dar mais forma e vai tirar também aquele subpelo que não vai deixar com uma forma um acabamento mais tão bonito, né? A gente tem o pente, você vai passar a parte? Ó, o pente? Nossa, é pequeno. Essa é a de ferro, eu já vi no Facebook aqueles posts que todo mundo posta, mas é que é do tipo assim, você tem que ter um jeito certo de pentear o cachorro pra não machucar a pele dele. Isso. Então, na sua opinião, tipo, a gente não precisa grudar na pele do cachorro e escovar, né? É só por cima mesmo. Então, é assim, eu acho que você não precisa fazer força, né? Mas você tem que fazer um movimento preciso. É importante saber que a rasqueadeira vai alcançar a pele do animal, sim. Só que não precisa fazer força. só você fazer isso aqui, ó. A pele do animal, ela é uma pele assim, resistente, tá? Aí tá, não estou confiante de que vou machucar meu cachorro. Eu acho que vou usar a rasqueadeira e vou machucar meu cachorro. Então, como que vocês resolvem isso? Primeira coisa, pega lá o pitucho, faz uma escovação toda no pitucho, mas melhor que você puder. Aí você vai usar o pente como seu guia, tá? Esse pente aqui, você pode ver, ele tem dois tipos de pino, um pino mais fininho e um pino mais grosso. Pino mais fininho é pra cachorro que tem assim, ou um pelo mais fininho ou um pelo liso e o pino aqui que ele tem o maior distanciamento pra cachorros tipo Jorge, o pudão, por exemplo. Pelo mais denso. Um pelo mais denso, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a rasqueadeira, vai lá, vai passar em todo seu cachorro e você vai usar o pente como um guia. O pente, se ele der uma travada em algum lugar específico, não puxa ele, tira do lugar onde ele tá, aquele lugar é um local de atenção de escovação. Então, você vai escovar, 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 até o pente passar. E tem algum produto pra passar, pra amolecer, uma coisa assim? Existem alguns produtos com agentes condicionantes que você pode passar, ou o que a gente chama de detangler, né? Existem sim, é fácil de encontrar no mercado. Se você for usar, espreia no cachorro primeiro da escovação, faz uma massagem no animal, usando assim os seus dedinhos, faz uma massagem pra que aquele produto penetre na pelagem do animal e aí você inicia a escovação. Tá? Se for um nó muito denso, você pode abrir o nó com os dedos assim, esprear o produto um pouquinho naquele local e usar a rasqueadeira pra tirar. Mas segura o nó na mãozinha assim, ó, não passa de qualquer forma, porque vai puxar, é a mesma coisa que você ter o nó no seu cabelo e eu ficar aqui assim, ó, vai, sai, A gente segura aqui e escova. Isso, é a mesma coisa, pra não machucar a pelinha do cachorro, tá? E a tos ali, você trouxe a maquininha, tipo assim... Trouxe várias, né? É, tipo os ali também. Beleza, mas a máquina mesmo ali e tal, ela é praticamente igual que a gente usa no cabelo de homem? Então, é, assim, muitos equipamentos que a gente usa no banho de tos, eles basicamente vieram do salão de cabeleireiro, tá? São parecidos, mas com algumas diferenciações. Então, por exemplo, a máquina de tosar cachorro, ela tem um mecanismo mais robusto, tá? Porque, quando, por exemplo, quando você vai cortar seu cabelo, né? O cara, às vezes, passa uma maquininha aqui pra fazer um degradê, tal, não sei o quê. Ele vai fazer isso em 3, 4 minutos. Quando eu vou passar a máquina no cachorro, é meia hora, a máquina vai estar lá, meia hora. Então, assim, o mecanismo que tem dentro dela é mais robusto e ela é mais pesada. Se você pegar ela, você pode ver que ela é uma máquina mais pesada do que se você comprar uma maquininha de cabelo. Então, a máquina de cabelo, pra quem quer tosar o cachorro em casa, ela até pode servir para algumas partes. Mas pra tosar o cachorro completo, você vai queimar essa máquina. A máquina de cabelo humana. Se for do warehouse ainda, não vai ser. Pior ainda, exatamente. Então, assim, uma máquina dessa aqui, ela vai custar 500 dólares, 600 dólares. E as escovas? As escovas não custam caro. Essa daqui, você acha fácil em pet stores por 30 dólares. Essa daqui, já é um pouquinho mais cara porque ela é profissional, uma média de uns 40. Mas, esses equipamentos duram bastante. E são seus ou é do lugar que você trabalha? Alguns são do lugar que eu trabalho, outros são meus. Mas você tem que ter? Pediram pra você? Não, não, eles não me pediram. Eu tenho alguns, alguns equipamentos eu tenho por preferência pessoal. Faz uns cash, né? Tu acha que eu não sei? Porque eu sou rica. Não, é porque eu tenho algumas preferências e, então, assim, alguns equipamentos eu gosto de ter os meus porque eu acho que, por exemplo, tesoura. Algumas tesouras encaixam melhor na sua mão. Eu tenho a mão pequenininha, entendeu? Esse buraquinho aqui onde você vai colocar o dedo, pra mim, quanto menor, melhor. Mas pra você, por exemplo, o homem que tem o dedo mais grosso e uma mão maior, essa tesoura pode ser pequena pra você. Vai ser apertada, vai machucar seu dedo. Então, às vezes, o que a empresa provém pra você, por mais que você possa adaptar, algumas, você pode querer ter alguma coisinha sua, tá? Não é obrigatório ter. Grande maioria dos salões, eles têm já o equipamento porque sabem que isso é caro. e também investimento pra eles. E você trouxe do Brasil as tuas, não? Não, eu comprei tudo aqui. Tá. Isso daqui eu comprei tudo aqui. Eu não trouxe pra cá porque vem com o vestinho de estudante. É. E também porque do Brasil é bem mais caro aqui, você pode comprar produtos melhores. Você já tem, você já tem. Não, mas tem a questão da imigração. A imigração, se ela te parar... Já dos portantes, né? Eles vão falar assim, trouxe equipamento de trabalho para quê, querida? Você veio só estudar, entendeu? Você não pode trabalhar, né? Pode, mas assim, eles podem entender que você já veio com outras intenções e eles podem te barrar. É. Fica a dica. Deixa aí, não. Traz. Depois você importa. Isso foi uma coisa assim, que quando eu fechei o meu intercâmbio, foi uma das coisas que a minha, a gente de intercâmbio falou pra mim. não traga equipamento de trabalho, porque se eles pararem e verem que você tem alguma coisa, eles vão falar, que lindo. Você acha que a gente nasceu ontem? Entendeu? O que você veio fazer aqui? Enfim, aí a máquina de tos, então ela tem que ser mais robusta porque ela trabalha mais tempo, tá? Então, por exemplo, se eu trabalho oito horas por dia, a minha máquina vai trabalhar pelo menos quatro a cinco, sem parar, né? Ou se você pegar um tempo total do dia, né? Temos também as lâminas. Diferente de uma máquina de cabelo, nós podemos trocar as nossas lâminas. Ai, que legal. Ela troca o bagulho todo? Tá? Nós temos lâminas de diferentes alturas para diferentes propostos também, tá? Então, diferente da máquina de cabeleireiro, a gente pode trocar. Então, por exemplo, essa aqui é uma lâmina 30, é a lâmina que eu uso com os adaptadores, tá? Mas a lâmina para você tosar embaixo da patinha é uma lâmina 40, que ela é mais baixa do que essa. A lâmina para raspar o bombonzinho a barriguinha é uma lâmina 10, que ela já é um pouquinho mais alta do que essa. E aí, as alturas que você usa no corpo também. Tem diversas alturas e para diversas situações. Então, a gente tem uma lâmina, que é a famosa lâmina 7, que ela é o terror do tosador, que ela é uma lâmina que foi feita para passar dentro dos nós do cachorro. Então, quando o cachorro está todo embolado, assim, passa uma lâmina 7 primeiro. A gente passa zero que a gente tem? É algo assim? Ela é um pouquinho mais alta que a lâmina zero, só que a lâmina, assim, ela tem a diferença de altura e de número de dentes que ela tem. A lâmina 7, ela foi feita para ter um pouquinho menos de dente, justamente para passar e arrancar esses nós. O husky foi 7. Foi uma 7. Só que, ao mesmo tempo, como ela tem menos dentes, ela pode enganchar em alguma pele do animal. Por exemplo, quando a gente levanta aqui o sovaquinho do cachorro, alguns cachorros têm aqui uma pelinha sobrando. Se você passa a máquina 7 aqui, que não é recomendado, pelo amor de Deus, você pode enganchar a máquina 7 aqui e abrir o rasgo no cachorro aqui. Então, esse também, esse tipo de conhecimento é importante saber, né? Que também é diferente da máquina dos humanos. O que é muito parecido com a máquina dos humanos são os adaptadores, tá? Que a gente chama aqui de combatantment. Tem uma galera que chama de... Lá no Brasil, eu tomo uma chama de snap, porque ele agarra na lâmina, por isso que a gente chama de snap. Mas os cabeleireiros chamam de guard. De conguarde. Também aqui temos diversas alturas, tá? E cada... Aqui é mais para uma questão de estilo, assim, né? Então, aqui você vê de acordo com a altura que você quer usar no cachorro. É também mais fácil de pegar, né? A gente já... É azul. Então, por exemplo, se você não tem tantas lâminas, dinheiro para comprar tantas lâminas, você pode comprar as lâminas que são as lâminas base, né? Como a lâmina 40 para usar na pata, a 10 para fazer a tosa higiênica, compra uma lâmina 30 para usar com os adaptadores e praticamente, tá? Não estou dizendo que... Mas você pode usar um cachorro só com esses adaptadores aqui. Se o cachorro não tiver com nó ou se o dono não quiser super baixinho, né? O summer cut, como a Truma fala. Então, a gente usa esses equipamentos aqui para fazer a tosa, né? Para poder raspar e determinar a altura que a gente vai deixar no animal, tá? Por isso que a gente também tem adaptador. Então, a Truma fala, ah, eu quero que deixa, sei lá, um dedinho, assim, né? Aí você vê com o seu dedinho assim, aí eu faço isso, tá? Eu pego o dedinho e falo, ah, aqui, ó, a altura do meu dedinho. Tá bom. Aí tá bom esse aqui, entendeu? Ou então, eu meço no pente. Então, se eu vejo que o cachorro tem, vai, isso aqui de altura, aí o dono fala, eu quero metade. Eu vou achar um combi que é metade disso aqui. Existem outros pentes também, tá? Esse aqui foi só um que eu trouxe, mas tem pentes que eles são maiores para cachorro de pelo bem, né? Denso e longo. E tem também um pente um pouquinho menor, tem outros tipos de pente também. Mas o pente também pode ser um guia de altura para você. E aí você vê a altura que o cachorro tem e você usa, você vai escolhendo o combatetment que você quer usar de acordo com o tanto que o cliente solicitou, tá? E temos combinações também. Você pode usar uma altura no corpo, outra na pata, outra na barriguinha. E outra na cabeça. Entendeu? Para você deixar o cachorro assim, com a cabeça mais redondinha, mais redondinha, mais alta. Mas aí você faz um corpo mais baixinho. Depende muito da necessidade do dono, depende muito do estilo que você quer dar para o animal. Então isso depende muito também, tá? É falando de equipamentarmos as tesouras também, que são diferentes. Várias. É, mais ou menos a que o homem usa para cortar o cabelo. Também. Essas daqui são, vêm aqui do salão, né? De cabeleireiro. Foram muito adaptadas para o salão de banho e tosa. Elas são curvadas, já estou vendo que ela é meio assim, né? É, então a gente tem algumas diferentes. Então essa aqui é a tesoura reta, essa aqui é um clássico, né? Então ela é uma tesoura bem retinha. Que ela vai fazer, ela literalmente vai fazer um corte reto. Aí temos a tesoura curva, que ela é para fazer geralmente acabamento de perna, de pata, de focinho. Eu uso assim, essa daqui é uma das minhas preferidas da vida. Eu uso muito essa tesoura aqui. E nós temos as tesouras de acabamento, tá? Que essa daqui a gente no Brasil chama de tesoura tubarão, mas aqui a gente chama de chunkers, porque ela tem esses pinos aqui, né? Que elas são mais afastadas um do outro, então parecem vários chunks. E temos essas daqui, que é a thinin chia, né? Que é a tesoura semi-dentada, que a gente chama assim no Brasil. Essas duas tesouras são para fazer acabamento. Porque quando você faz o corte com a tesoura no cachorro, por exemplo, com a tesoura reta, vai ficar literalmente um corte reto. Aí ao invés de seu cachorro ficar parecendo, né, um quadro do Picasso, tá ligado? Você vai fazendo um blend com essas tesouras de acabamento. Então vai ficando uma coisa mais... Vai ficando uma forma mais suave no animal. E fica uma movimentação suave também, né? Então essas são assim... Existem outras tesouras, por exemplo. Existe uma curva dessa daqui. Eu não tenho, mas existe, tá? Que ela vai exatamente como essa daqui. Ela é curva só para fazer patinha, ou lugares arredondados do animal. Mas isso no teu trabalho tem. Então não tem, mas... Não precisa usar muito. Então, eu, sim, já não uso muito. Mas tem tosadores que não vivem sem. Vai muito também da... O equipamento depende muito do que você se adapta também, né? Tem algumas tesouras, por exemplo, que eu particularmente não gosto. Como, por exemplo, essa daqui curva, eu acho que para mim, na minha dinâmica, não funciona legal. Outros tosadores falam, meu Deus, melhor tesoura da vida. Ah, tem que comprar, entendeu? Eu estou curiosa com aquele ali, ó. Esse aqui? É. Eu estou tipo, para que que é isso? Vamos falar aqui sobre algumas outras coisas de... Vamos falar de remoção do subpelo. É importante. Então vamos lá. Eu ia te falar que na hora que você chegou, você fez carinho no ar. Ele solta pelo pra caramba. Pois bem, pois bem. Vamos falar então do seu cachorro, tá? Seu cachorro, ele tem um pelo que é entre uma coisa curta e média, tá? Vamos desmistificar uma coisa aqui também, e o que ninguém te conta. Quando você encontra um cachorro, o cachorro de cabelo, o cachorro de pelo curto, ele vai soltar mais pelo. O pelo curto, ele vai viver menos tempo do que o pelo longo, tá? Então quando o mundo fala assim, ai, vou comprar um pug. Ai, pelo curtinho, não vai soltar pelo. Ai, se o dono vem dali dois meses, lá no meu salão, ele fala, meu Deus, meu pug solta muito pelo, socorro. Porque o pelo curto, ele tem uma duração de vida menor. Então ele vai se, ele vai trocar mais vezes, porque ele precisa disso, tá? O corpo do cachorro precisa disso. Então manutenção pra um cachorro que solta muito pelo. Primeiro, escovação, tá? Escovação no dia a dia, gente. É isso aí. Quando o Arnold tá soltando pelo, é três vezes por semana, pelo menos, tá? Se não, todo dia. Faz isso. Vai ser bom pra você, vai ser bom pro seu aspirador de pó, pro seu Dyson, vai ser bom pra ele, vai ser bom pro cachorro também, tá? Aí como você faz manutenção de subpelo. O cachorro, toda grande parte dos cachorros tem subpelo. São poucos os que não tem. O que é o subpelo? Subpelo é uma camada, vamos lá, no poro do animal, a gente tem um pelo, que é um pelo mais grosso e maior. e outros cinco a seis outros pelinhos menores e mais finos, que são o subpelo. O subpelo, ele funciona como uma manta térmica. Ele vai ajudar a manter e a regular a temperatura do animal, tanto para o frio, tanto para o calor, tá? Então, para o frio, é como se ele estivesse usando o Merino Wool, né? E se for pro calor, é como se ele estivesse tirando isso dele, mas ele ainda precisa ter um pouco, porque ele também precisa bloquear o calor que vem do externo para ele não ficar com uma temperatura muito alta. O cachorro, se ele aumenta a temperatura corpórea em um, dois graus, ele pode simplesmente morrer, é o heat stroke, né? Caramba! O cachorro pode ter falência múltipla dos órgãos e morrer. É uma coisa muito rápida. Então, o subpelo, ele serve para regular a temperatura do animal das condições externas. Então, durante os mid-seasons, né, que são outono e primavera, o cachorro, ele vai trocar toda aquela pelagem porque ele tem que estar com o corpo dele pronto para o inverno e para o verão, tá? Então, agora a gente está no outono, é isso? Outono e primavera? A gente está no mid-season aí, gente! Uau! Que troca de pelo! Uau! Troca de pelo, galera! Então, assim, escovar o cachorro pelo menos três vezes por semana e fazer a remoção desse subpelo. Você não vai arrancar o subpelo, você vai ajudar o subpelo que já está saindo do poro do animal, você vai tirar, é o excesso de subpelo que você vai tirar. Não tem como tirar todo o subpelo, até porque se você fizer isso, você vai matar o seu animal, tá? Você vai deixar o seu animal doente. Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam. No caso do menino Arnold, o que eu recomendaria é usar o Firminator, tá? O Firminator, na época que ele está trocando esse subpelo, usar uma vez por semana apenas. Na época que ele não está trocando o subpelo, usar a cada duas semanas, tá? Não precisa mais do que isso. O povo usa o Firminator e vê que está saindo subpelo, fala, nossa, vou usar todo dia! Não faça isso! O seu cachorro precisa daquele subpelo para manter a temperatura corpórea. Então, a gente tira só o excesso, tá? Então, o Firminator, como que você faz? Você vai esticar a pele do seu cachorro, porque geralmente o cachorro tem umas dobrinhas aqui no pescoço, certo? Estica bem e você vai puxando do pescoço na direção que o pelo cresce, tá? Então, geralmente, é do... Dificilmente vai ser o contrário, tá? Mas, do pescoço até o bumbumzinho e aí você vai fazendo do pescoço para baixo até as patas e da barriguinha, tá? Sempre no sentido do crescimento do pelo de cima para baixo. Isso ajuda muito, tá? Essa ferramenta aqui, o Firminator, não é tão barato, é uma ferramenta que custa aí uns 90, 100 dólares, eu acho. Só que, assim, é uma ferramenta que dura para todos sempre se você souber fazer a manutenção adequada. Esses dentinhos aqui, ó, eles têm uma pequena afiação, uma leve afiação que ajuda a agarrar nesse subpelo e tirar ele, tá? Não remover completamente, mas, assim, só... É como se fosse um rake, assim, de jardim, sabe? Que você passou lá o... Você passou o... O moedor de grama. O moedor de grama e você precisa passar lá um rakezinho para tirar as folhas. É o melhor, eu acho que a melhor metáfora que eu posso usar, tá? Você terminou de usar, passa uma escovinha, assim, para deixar bem limpinho. Ele tem um protetorzinho que você põe aqui na lâmina e guarda. Não deixa cair no chão, porque quando você deixa cair no chão, pode quebrar um desses dentinhos aqui. E se quebrar um desses dentinhos, você pode machucar a pele do seu animal. Caramba! E aqueles ali também, né? Então, aí aqui, ó, eu trouxe... Isso aqui, eu trouxe, assim, só para mostrar o nível avançado do nosso rolê. Olha! Nossa! É, isso daqui, eu vou começar por esse que é melhor. Isso aqui é um desembolador. Seu cachorro está embolado, eu preciso quebrar aqueles nós que tem no cachorro. Então, você vai usar essa ferramenta aqui, tá? Que é o desembolador. Eu não aconselho as pessoas terem isso em casa, tá? Eu acho que isso aqui, assim, tem que ser um manejo profissional mesmo. Porque também tem afiação. Isso aqui, ó, para arrancar um pedaço do seu e do animal, é muito rápido, tá? Então, a gente, basicamente, né, coloca o dedão aqui e vai escovando onde o cachorro tem pelo. Escova umas duas, três vezes. Aí você vai pegar a sua rasqueadeira, escova, 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 até aquele pelo, aquele nó sair, tá? Isso aqui vai praticamente, assim, raspar, vai rasgar o pelo do cachorro. Só que é uma forma mais rápida de você tirar o nó do animal, tá? Só que, assim, eu realmente não recomendo as pessoas terem isso aqui em casa. Se a pessoa tem um animal que tem nó, vá no grume, ele peça orientação. Às vezes, só raspando ali o nozinho já resolve, entendeu? Porque essas ferramentas aqui podem ser um pouco perigosas. Se o seu cachorro é agitado, né, ou se você não tem muita confiança. Então, eu acho que é um manejo, assim, mais profissional esse aqui, tá? São ferramentas, assim, que a gente encontra pra vender no mercado, mas tem que ter bastante parcimônia pra usar. E é caro esse aí também, né, pelo... Não, é uma média, assim, de uns 30 dólares também. Ah, fala que é caro pra ninguém comprar. É, 300. Isso é caro, gente, 300 contos. Mas é aquela coisa lá, alguns animais, por exemplo, você tem um cachorro idoso, que não pode, você não pode levar no banho e tosa. Ou você tem um problema de mobilidade, que você não pode levar seu cachorro no banho e tosa. Aí você precisa ter, é melhor educar o cliente como usar direitinho, do que esse cachorro ficar cheio de nó, né, e não resolver nunca. Ou já faz uns dreads já, já deixa tudo nos lábios, já era. Não pode, eu vou te explicar o porquê que a gente não pode deixar nó no cachorro. Quando o cachorro faz um nó, o nó, ele funciona como um abafador na pele do animal. Então, a gente tem a pele e tem um nó em cima, certo? E tem um leve, um pequeno espaço entre o nó e a pele. Nesse espaço, você pode ter umidade entrando, bactéria entrando. Quando você lava o animal, o shampoo não vai penetrar embaixo do nó. Não vai lavar aquele pedaço e não vai secar embaixo daquele nó. Aí o fungo vai falar, opa, aqui temos um lugar quentinho, um lugar úmido. Então, eu vou ficar aqui. E aí eu vou fazer o quê? Uma infecção fúngica aqui, né? E aí o seu animal vai começar a ter fungo. Então, a gente precisa tirar o nó pra pele do cachorro respirar, porque senão vai ser como um tampão. Entendeu? Também é importante, assim... Não deixem nó nos seus cachorros. Se o seu cachorro, por acaso, fez nó, tenta com uma rasqueadeira normal tirar. Se você não conseguir, leva no seu grumer, porque ele vai te ajudar de alguma maneira. Eu gostei daquele ali de cortar a unha, porque eu acho que é uma coisa... Corta não raspar, né? É raspar a unha, lixar a unha. Lixar. Porque é uma coisa muito grave, assim, a galera que corta a unha do cachorro em casa, porque você tem que cortar um determinado ponto, porque senão você corta, tipo, meio que na veinha e sangra e um monte de coisa. Então, eu lembro que toda vez que a gente tinha cachorro e eles ficavam com a unha muito grande, porque a gente não levava muito pra passear, né? Infelizmente, na realidade. Minha mãe. E daí a gente tinha que mandar cortar. E daí minha mãe sempre falava, ah, acho que eu vou começar a cortar em casa, porque é muito caro. E daí todo adulto sempre falava, olha, se você for cortar em casa, toma muito cuidado com isso, com isso, com isso, com isso. E aí eu falava, ah, dane-se, a gente paga melhor. Ah, é isso aí, tá bom. Muita informação pra minha cabeça. E eu acho que lixar é mais fácil também, porque daí não tem esse risco, né? É, então, assim, alguns cachorros, vou voltar a trazer o pug como exemplo, tá? A gente fala que o pug, assim, como padrão da raça, ele detesta cortar a unha. Tem pug que a gente vai cortar a unha, assim, que ele grita, grita mesmo de... Ah! Socorro! Que você escuta ele, assim, lá na porta da loja e eles estão achando que a gente tá matando o cachorro, tá? Tem alguns animais que não gostam de ter a sua unha cortada por diversos... motivos, porque não foram acostumados, porque tem uma sensibilidade, porque passaram por algum trauma, às vezes, na pata. Tem cachorro que quebra a perninha, né, quando é filhote e não gosta que encosta. Então, o corte de unha pra alguns cachorros é um pouco assim... Não gosto, sabe a frissãozinha, assim? Não gosto. Então, o que que a gente recomenda? Primeiro, sempre é cortar a unha normal, tá? Usar um cortador de unha que eu não tenho aqui, mas usar um cortador de unha... A gente tem. E a gente pode usar o Stiptic Powder, que é aquele pozinho caso... A unha vem a sangrar, tem um pozinho que é um cautelizador químico que a gente põe ali e para de sangrar na hora. Que legal! Todos ganham, tá? Mas tem também o cachorro que ou não gosta de ter a unha cortada, ou o dono fala Ai, a unha do meu cachorro, mesmo que corte, ele fica meio... Sei lá, o cachorro pula em mim, me raspa e me machuca. Então, a gente pode fazer, né, a gente pode lixar a unha do animal usando um produto como esse. Existem outros também. Grande parte dos tosadores usam aquela ferramenta Dremel, né? Que é muito comum para usar, o pessoal que trabalha com building aí sabe, mas são sistemas bem parecidos com esse aqui também, tá? Então, por exemplo, se você não quer cortar a unha do seu cachorro, é interessante que você, pelo menos aí umas duas vezes na semana, até atingir uma altura adequada para a unha do seu animal, para você usar ele, tá? Não é para usar essa ferramenta durante muito tempo. Como o cachorro tem uma veia dentro da unha, né? Essa veia também traz sensibilidade para a unha do cachorro. Então, a unha, para eles, tem também a questão do toque, né? Tipo um dedo, né? Exatamente. Então, eles têm mais sensibilidade na unha do que nós, por exemplo. Então, você liga, aí você passa aqui umas três, quatro vezes, vai para outra unha. Três, quatro vezes, passa para outra unha. E se você fizer isso com mais frequência, a unha sempre vai desgastar e você meio que não vai precisar mais cortar, porque você vai manter aquela altura adequada, né? É importante frisar aqui sobre a unha que é o seguinte, não podemos deixar a unha do cachorro longa de maneira alguma. Vamos lá. Quando a gente está usando sapato de salto alto, o salto não vai atrás, não vai os calcanhar e a gente fica com a postura toda retinha, né? E anda toda pá. Quando o cachorro tem uma unha comprida, imagina que você está usando um sapato de salto alto, só que o salto é na frente ao invés de ser atrás. Então, ele vai andar, ao invés de ele andar com a patinha bonitinha, assim, retinha ou curvadinha assim, ele vai andar assim, com os dedinhos assim, ou ele vai forçar a andar com a parte de trás das patas. Isso vai causar problema na postura e na coluna do cachorro no futuro. Então, deixar a unha do cachorro cortada com frequência é essencial para o futuro do seu próprio animal, tá? E também, assim, para não raspar você, para não estragar os seus móveis, né? Para não raspar ninguém. Enfim, todos ganham também, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta que todo mundo pode usar, pode usar em casa também. Nós, tosadores, usamos muito, especialmente quando o cliente pede, mas quando o cachorro realmente não gosta, a gente usa primeiro essa ferramenta aqui para ver como o cachorro reage. O Arnold odeia cortar unha, a gente comprou um. Ah, também, ele odeia tudo, banho. Não, a gente fala, vamos tomar banho, ele já se esconde. Ele fala, opa, banho, não, eu tô cheirosa ainda. E daí a gente vai cortar a unha dele, ele odeia, ele não morde, não faz nada, mas ele fica, tipo, odeia. Mas tem que todo um cuidado, né? Tipo, sei lá, não sei com qual frequência. É, a gente não sabia, né? Agora a gente sabe. E daí, eu acho esse da lixa é importante para ele, porque ele não... Quando ele pula na gente, a gente sente que aí, mesmo quando a gente corta, parece que afia mais. Aham, exatamente. Então, eu acho que seria bem interessante a gente adquirir um... Frequência de cortar a unha, pelo menos uma vez ao mês. Ah, então de boa. Se você sai com o seu cachorro com bastante frequência, talvez um pouquinho menos, mas tá na dúvida, leva lá no tosador e fala, ô, tosador, e aí, tá bom? Corta. Não tá, é. Assim, a gente tem uma técnica que, assim, é meio genérica, mas ajuda as pessoas, tá? Então, imagina assim, aqui tá o chão, né? A gente tem o nível do chão aqui. Aí, aqui tá a patinha. A patinha tem que tá bem no nível do chão. A unha, a mesma coisa. Se a unha tá passando desse nível, é porque tá longa. Hum... Tá? Só que assim... E o barulho de unha? Quando eu passei com ele de bicicleta, faz um barulho de unha, normal? Então, às vezes, pode ser normal. Às vezes, o barulho em si pode ser um dos indicativos, mas não necessariamente. Cachorro também tem alguns que tem a unha mais comprida do que outros. Tem cachorro que... Mais curvado, né? Exato, mais curvado. Ou até mais longa mesmo, tá? Por exemplo, cachorro sênior, né? Quando o cachorro passa de sete anos, ele já é considerado idoso. Então, ele tem que partir pra uma nutrição de cachorro idoso, que vai ter nutrientes que vão ajudar a ter o joint and bone support, né? Então, que vai ajudar a manter o cachorro mais saudável na questão óssea, né? E das juntas. Só que esse mesmo produto, ele ajuda a crescer a unha também. Então, o cachorro, quanto mais idosinho, ele costuma precisar cortar mais a unha. E a unha fica mais longa também. Então, alguns, eles fazem o barulho, aí o dono fala, ah, meu cachorro tá andando, já tá fazendo tic, 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 tic. Corta a unha pra mim. Aí, às vezes, eu corto e continuo fazendo tic, 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 tic. Mas porque a unha daquele animal é longa mesmo, entendeu? Então, em cachorros, como por exemplo, nesse... Como esse exemplo, por exemplo, é importante que ele vá ou uma vez ao mês, só pra ir lá cortar as pontinhas, porque é o que precisa. Ah, legal. E só pra finalizar a questão, não só de equipamento, mas também o shampoo e condicionador. Porque tem gente que lava o cachorro com o shampoo de casa. Opa! Vou pegar o meu Pantene e passar no meu cachorro. Olha que chique. Estou passando Joico no meu cachorro. Olha que rico. Olha, gente, passa em mim também. Au, 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 au. Passa aqui no meio. Enfim, vamos falar de cosmetologia também é muito importante, tá? Shampoo que se usa no cachorro não é o mesmo. Shampoo que se usa no humano por diversos motivos, tá? O pH é diferenciado do shampoo que a gente usa no cachorro e a concentração do shampoo de cachorro também é diferente do humano, tá? Quando a gente vai lavar um cachorro, imagina que o cachorro vem a cada seis semanas lá no banho e tosa, certo? Então, o cachorro vai ter residual na pele dele, óleo, sujeira e sabe-se lá mais que demônio ele vai ter lá, certo? Então, tem que ser um shampoo com uma ação limpante um pouquinho maior do que nós que limpamos o nosso cabelo com mais frequência. Então, vai ser um shampoo um pouco mais forte no sentido da limpeza, né? Do que pra nós. Então, quando você lava o seu cachorro com um shampoo humano, talvez não tire todo o excesso de gordura e de sujeira que você pensa. E temos outro fator de que você pode trazer uma alergia no animal. Porque os nutrientes que a gente precisa pro nosso cabelo, o cachorro não precisa pro pelo dele. Até porque o foco principal do shampoo do animal é a pele e não o pelo. Uma pele saudável vai criar um pelo saudável. Tudo bem que assim, também tem efeito no pelo, obviamente, mas o foco é sempre a pele, depois o pelo, tá? Então, quando a gente vai dar banho no cachorro, por exemplo, com Pantene, se o seu cachorro tiver uma alergia do Pantene, pode ser por causa do perfume, pode ser por causa do enriquecido com ceramidas, aminoácidos e... É, exatamente. Óleo de carnaúba, não sei o que lá. Isso pode ser que não seja, assim, seja tóxico pro seu cachorro, ou que o seu cachorro tem uma alergia. Aí o que você vai fazer? Você vai ligar lá no saque, lá do Pantene, e falar, porra, Pantene. Deu alergia aqui no meu cachorro. Deu alergia no meu cachorro, meu, você tá me tirando? Aí o cara vai falar, querida, não é pra você usar no seu cachorro. Mas tá escrito pra todos os tipos de cabelo. Entendeu? Então, assim, você não vai ter respaldo, caso alguma coisa aconteça com você, e você vai colocar o seu cachorro em risco de uma coisa que não é segura pra ele. Ponto, tá? Da mesma forma que o shampoo de cachorro também não é apropriado pro humano, que se você passar no seu cabelo... Ah, é? Né? É, assim, se você passar no seu cabelo, vai ficar mais ressecado, vai ficar, talvez, um cabelo mais duro, porque não é pra você, né? E temos o condicionador do cachorro, que, gente, temos que usar condicionador no cachorro sim, a não ser que o seu cachorro tenha alguma condição, algum problema de pele que não possa usar condicionador, tá? O foco, lembra, que é a pele. O condicionador vai fazer o quê? O shampoo vai fazer o quê? Vai pegar, vai limpar a pele, o pelo. Vai abrir as camadas da pelagem, certo? Pra tirar os demônios e tudo lá, certo? O condicionador vai fazer a mesma coisa que o condicionador do nosso cabelo. Ele vai selar o pelo... Mas ele vai hidratar a pele, ele vai trazer uma camada de gordura limpa para aquela pele do animal. Que quando o animal, ele voltar a produzir o óleo natural que ele tem, né? Que o corpo dele mesmo faz, o condicionador vai ajudar que esse óleo espalhe também de uma maneira mais uniforme pele saudável pelo saudável, tá? Então, tem que usar. Extremamente recomendado. Não precisa, talvez, usar tanto, depende se o seu cachorro... Por exemplo, no Arnold, o Arnold não precisa usar um monte de condicionador. A gente nem usa, eu acho. Mas é importante que use. Eu acho que o nosso é dois em um, na real. Ah, ok. Ele é shampoo e condicionador. Então, tá bom, tá tudo bem. Mas é baratinho. Não é caro, não. É, a gente tampouco caro. Mas tá tudo bem. Melhor do que não ter, entendeu? Aí, o que vocês podem fazer é comprar um produto para ajudar a escovar ele, para ajudar a tirar esse subpelo. O condicionador também vai ajudar o subpelo a sair do poro também. Esse subpelo que já morreu e que tá indo embora, ele vai ajudar na escovação a tirar esse subpelo também. Se o cachorro tem um... Tá querendo formar um nó, o condicionador, ele vai ajudar você a escovar também. Então, o condicionador tem um monte de outras propriedades que vão ajudar o cachorro, assim, você manter a pelagem saudável. E, para a questão da tosa, o condicionador vai ajudar você a dar mais textura para aquele pelo e você vai conseguir fazer, é, tosar o cachorro com uma forma mais bonita. Porque cachorro também tem visagismo, tá, gente? Porque tudo que a gente faz na tosa no cachorro é tudo baseado em formas, em angulações. Então, a gente precisa que a pelagem esteja solta ou armada, dependendo do cachorro que você faz, para que você consiga dar a forma certinha do que você quer entregar. Que demais! Você viu, então... A gente já vai ter que ir no pet agora, na história, e comprar umas coisinhas. Mas é legal, porque eu acho que a gente conseguiu abordar não só sobre a profissão, mas também sobre o cuidado. Porque quando você ama, você cuida. Exatamente. E a gente tem que saber cuidar dos animaizinhos. E, assim, por mais que eu ame muito o Arnold, né, são informações que eu realmente não sabia, não era... Porque não é uma coisa que passa na TV, que você vê todo mundo falando sobre. Então, assim, e a gente que não leva o Arnold para o seu usador, a gente não tem esse feedback que você normalmente dá para os clientes. Olha, usa esse produto, faz esse tipo de escovação. Então, a gente está ciente disso, ajuda aí para muitos outros fatores, né? Ai, eu fico muito feliz que eu tenha ajudado. Com certeza. Eu já quero fazer aqui uma ressalva muito importante antes da gente terminar esse papo. Pode ser seu. Falar sobre limpeza de orelha. Ah, é verdade, verdade. Que é muito importante. Vamos lá. O cachorro, ele tem um mecanismo natural onde ele expele a cera de ouvido. A cera é muito importante que protege o canal auditivo do cachorro para a bactéria, fungos, xeroleuses aí que estão ali dentro, ali, que vão tentar falar, vamos desbravar esse mundão aí. O canal auditivo do cachorro, diferente do nosso que ele é reto, ele é um L, tá? Então, ele tem uma camada que ele é mais profunda. Então, a cera aqui vai ajudar a proteger essa área aqui para que nada se acumule, como bactéria, por exemplo, tá? E os pelos que estão dentro do canal auditivo vão expelir a cera que o cachorro já não precisa mais, certo? O excesso de cera, o pelo vai começar, vai subir, vai subir e vai expelir. Então, quando você for limpar a orelhinha do seu cachorro, faz só externamente, tá? Eu faço isso com lenço umedecido. Isso. Você pode, existem lenços próprios para cachorro ou existem soluções que você põe no algodãozinho e tal. O importante é entender que é tudo externo, não pode colocar nada lá dentro, porque aí sim você pode provocar alguma coisa. Lembrando que umidade, mais calor, fungo, bactéria, ou a gente tem o tal do yeast infection, que é uma infecção bacteriana que, se você cheira a orelha do cachorro, sabe cheiro de, sabe quando você toma uma cerveja e ela fica quente, ela fica no copo lá, aí você esquece ela, no dia seguinte você cheira, você fala, que cheiro horrível, que cheiro de cerveja quente, é igualzinho. Porque é o mesmo tipo de fermento que tá na cerveja, que tá no pão, é o que vai crescer dentro da orelha do cachorro. O mesmo funguinho. Exato, então quando você cheirar um negócio estranho, leva no veterinário, porque aí vai ter o eardrop certinho pra colocar lá. Mas a limpeza é externa, tá? E toda vez que der banho no cachorrinho, faz a limpezinha da orelha, ajuda, ou se você não dá banho com frequência, pelo menos aí, a cada duas, três semanas, fazer uma limpezinha também é importante. E eu acho também bom lembrar que toda vez que você for dar banho no seu cachorro, você colocar algodãozinho, alguma coisa pra proteger, pra não entrar umidade, né? É, existe um algodão específico, esse algodão não tem na Nova Zelândia, tá? Não me pergunte o porquê. Mas no Brasil a gente tem um algodão que chama algodão parafinado. Ele é algodão meio beijinho, assim, que ele tem essa camada de parafina na fibra dele, que ele ajuda a repelir a água, tá? O algodão normal pode usar, pode, há controvérsias, tá? Porque o algodão normal, ele pode chupar água também e a água pode acabar entrando. É uma barreira que ajuda um pouco? Ajuda, mas o algodão parafinado seria o ideal. O que você usa aqui? Eu não uso nada. O que você faz? Quando você tá lavando o cachorro, a água sempre tem que vir de cima pra baixo. Você nunca pode usar o seu chuveirinho de baixo pra cima, por diversos motivos, tá? Mas o principal é pra não entrar água no nariz, pro cachorro não inalar essa água e pra não entrar na orelha. Então você tampa a orelha do seu cachorro, usa lá seus dedinhos, você que tem a mão maior, a cabeça maior, tampa e põe o chuveirinho por cima. Pressão bem baixinha, né? Exato, pressão baixinha. Se você achar que a pressão tá muito alta, pode encostar o chuveiro na cabecinha dele, que a água vai se dissipar de uma forma mais gentil, né? Mais tranquila, não vai ser aquele jatão assim, entendeu? Você pode acabar fazendo isso. Mas pra limpar, tem o lencinho imedecido de cachorro mesmo, ou tem os líquidos, que aí, assim, você usa o algodão, molha no algodão, passa aqui... Em três dias não acabou. Eu sempre tento, eu fico de olho na orelhinha dele, como hoje, mas essas infecções de ouvido que os meus cachorros no Brasil já tiveram algumas vezes. Muita. Então eu sempre olho, pego o lencinho e limpo a parte externa ali pra não ficar também caindo cera do ouvido do cachorro. Exatamente. E é isso, Cíntia. Nossa, eu não sei como agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de ter vindo lá de Itália. Ai, você não podia falar tanta coisa, meu Deus do céu. Vamos marcar um outro pra gente falar sobre a sua história aqui na Nova Zelândia, que eu tenho certeza que deve ter bastante coisa legal, que vai inspirar muitas pessoas. Eu achei esse episódio bem legal, que é uma nova série aí do podcast, que é das profissões, né? Já teve, né? A gente deixou meio de lado. É, agora a gente tá voltando firme. Não, eu acho legal, cara. Porque tem vários tipos de profissões, você nem imagina. E são cenários muito diferentes, cara. Se você, por exemplo, vou dar aqui uma outra profissão, por exemplo, você pegar um contador. Sim, vamos ter um. Entendeu? Contador, cara, o que a gente faz lá no Brasil, o que se faz aqui, sabe? Como que lida com o Texas aqui e tal. É tão diferente, sabe? Sim. É tudo muito diferente. Então, nossa, eu acho que assim, é um bom, pra quem não tá na Nova Zelândia, ou assim, ou pra quem tá e quer procurar de emprego, ou quer trocar de emprego, ou pra quem tá fora da Nova Zelândia e quer entender como é que é o mercado aqui, gente, isso aqui é um guia. Sim. E também, não só pra Nova Zelândia, mas pros outros lugares do mundo, pra você ter uma ideia e ver como é diferente em cada lugar, como a gente falou da parte cultural. Sim. Aqui é de um jeito, se você for pro Canadá, é de outro, né? Então, a gente tem uma noção de que é diferente e é isso aí. Muito bem, gente, muito bem. Ai, muito obrigada. Eu acho que ajudou muita gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa profissão que a gente não abordou aqui, comenta aqui embaixo que a gente manda pra gente. Comenta que eu respondo aqui, galera. Você quer passar seu Instagram ou alguma rede social pra galera? Então, meu Instagram é arrobaCentiaFabris, pode mandar uma DM. Ô, manda uma DM lá pra mim, Arnaldo, manda lá, manda lá que eu respondo pra você, tá? Manda uma DM pra mim, eu posso fazer, posso responder alguma dúvida, alguma pergunta, né, se vocês têm com relação ao mercado daqui. Sente no cheiro dos cachorros. E o Arnaldo quer participar também, pode mandar lá, galera, vai ser um prazer conversar com quem for. E vamos marcar de você voltar aqui pra gente falar sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Ruim, tem um monte. Meu Deus! Só vamos fazer, então, date. Tem que chamar um grupo de meninas aqui. Que é dos namorados, a gente faz. Isso, tem que, ó, põe pra fora, chama só as meninas e vamos falar de date ruim, que aqui, ó, mentira, viu? Não, a gente tem um quadro, o Girls Talk, que daí é só pras meninas, tem os Boys Talk, que daí é um do dele. Então é isso aí, aí a gente vai lá pra fora e eles vão tomar conta de tudo aqui. É isso aí. Vamos, vamos. Muito obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer estar falando aqui com vocês. É muito incrível falar sobre essa profissão que muita gente fala, ai, tem vontade de fazer, mas ninguém vem e pergunta. Então, obrigada pelo canal estar aberto e por ter dado essa oportunidade. Existem outros tosadores incríveis pra vocês conversarem também. Mas, enfim, obrigada, valeu de coração. Obrigadão pelo seu tempo. Obrigada pelas dicas, né? Obrigada pelas dicas, pelo seu tempo. E se você não é inscrito no nosso canal, ótima oportunidade pra você se inscrever, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente tem vários vídeos, tanto informativos quanto bate-papo, como eu comentei. Girls Talk, Boys Talk, coisa sobre profissão, sobre trajetória em geral. Então já vai lá no nosso canal, vai assistir os outros vídeos, maratonar tudo. E todos os links dos nossos parceiros na descrição, Instagram, da Cintia, tudo o que vocês precisarem aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vai lá no nosso Instagram também, roboq.niqueteconta. Pronto, acabei. É isso aí. É isso aí, tchau, galera. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.